Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde nesta sexta-feira, hoje é 24, dia 24, o tempo está assim, um tempo maravilhoso, um sol maravilhoso, um dia assim espetacular. É claro que a agricultura está sofrendo, muitas pessoas, a água não está chegando, tudo devido à escassez, à falta de água. Quando a gente fala de água, eu lembro de praias, e aqui na Grande Florianópolis nós temos praias, uma mais bela e linda. Meu Deus, é muito bacana isso, a Grande Florianópolis. E nós temos aqui a praia de Governador Celso Ramos, é uma das praias mais preferidas. E o que mais me leva a falar do Governador Celso Ramos, primeiro que eu conheço muito bem aquela praia. E completando quase oito anos na gestão do prefeito Juliano, A gente viu que Governador Celso Ramos deu um salto, deu um salto. Salto de qualidade, um salto de crescimento, de organização. A gente viu tudo mudar lá em Governador Celso Ramos. As pessoas estão mais felizes, as pessoas podem ficar até mais tarde na rua, porque lá o índice de insegurança não existe. É o município hoje, estou falando do meu estado, é o município hoje de Santa Catarina o município mais seguro. Ah, Tadeu Soares, é porque só tem duas entradas e duas saídas. Talvez sim, talvez não, talvez não. Então, o Governador Celso Ramos é uma cidade segura. Agora, tem o coronavírus, que está atingindo o planeta. E em Santa Catarina, a gente deu um salto de organização. de organização, aí eu vejo lá Joinville, do prefeito Udo, que eu conversei com ele faz duas semanas, e lá em Joinville tem 100, tem 100 positivos, 100. Florianópolis tem mais de 240. Em Joinville, o número de habitantes é superior a Florianópolis. Aí eu fico imaginando, é que o Udo não é político, ele é um gestor. Ele é um gestor, ele cuida da cidade. Ele tem amor pela cidade. Em Governador Celso Ramos, o prefeito Juliano, ele nunca foi vereador, nunca foi deputado, e foi prefeito. Colocaram ele, oh, tu vai ser o prefeito de Governador Celso Ramos, vai participar de uma eleição, mas eu não quero. E participou, e teve um resultado excelente. Resultado excelente. Primeiro mandato foi tão bem que conseguiu se reeleger com folga. E falando ainda do coronavírus, lá em Governador Celso Ramos, e olha que lá é uma porta de entrada, as pessoas gostam de Governador Celso Ramos, primeiro, que é uma água limpa, segundo, é fácil acesso, é fácil acesso, fácil acesso. Em Governador Celso Ramos, as pessoas têm muita preocupação com a segurança, com a insegurança. E lá em Governador Celso Ramos, no quesito segurança, dá um banho. E o coronavírus lá em Governador Celso Ramos, praticamente não existe. Lógico, tem algumas questões, isso é normal. Porque é uma cidade turística, Governador é uma cidade turística. E então, em Governador Celso Ramos, o prefeito cuida do município. Ele zela pelo município, ele cuida das pessoas, ele zela pela sua comunidade. e praticamente lá não existe. É lógico que ele está atento. Eu conversei com ele hoje para o telefone de manhã, ele está atento. Ele está visitando os poços, enfim, ele conversa com a comunidade, ele está sempre em cima, junto com o secretário da saúde. Então, o Governador Celso Ramos é um exemplo hoje. O Juliano, essa fera aí, ele cuida das pessoas. Ele é um prefeito atuante, e o que é mais estranho, ele recebeu até agora do governo do Estado e do governo federal, até 79 mil reais. Recebeu 79 mil reais. Quer dizer, ele está fazendo milagre lá em Governador Celso Ramos. No início do turismo, ele conseguiu, colocou uma lei para que os vereadores apreciassem e votassem. Não dependeu dele, dependeu dos vereadores. Ele foi o criativo, ele criou para que todos que entrassem em Governador Celso Ramos tenham uma taxa de pedaço. Lógico, quem mora em Governador Celso Ramos, quem tem o carro emplacado em Governador Celso Ramos, é lógico que não vai ter despesa. E para surpresa, surpresa boa, positiva, a arrecadação superou os 6 milhões. E esses 6 milhões, aí eu perguntei, bom, agora esses 6 milhões, tu vai investir na saúde? Não, Tadio, eu não posso investir na saúde. A lei diz que eu tenho que investir no meio ambiente. No meio ambiente. Então, vê como esse cara ele é visionário, o prefeito do Governador Celso Ramos, só vê a preocupação dele. 6 milhões? E essa, até o dia 30 de abril ainda, quem for Governador Celso Ramos vai ter que investir nesse pedágio. Depois fica liberado, aí volta de novo na nova temporada. Então, nós temos, eu nunca falei com o prefeito, Juliano, pessoalmente eu nunca falei com ele. Tem falado por telefone. mas o cara é visionário. É visionário. Nós temos que pegar dinheiro de quem pode, de quem tem dinheiro. De quem tem dinheiro. De quem tem. Para ajudar uma causa importante, que é a causa do município de Governador Celso Ramos. Tem um boato aí que ele iria disponibilizar o nome dele para concorrer aqui no município de São José, o Florianópolis. Mas ele disse que isso foi uma sugestão de lideranças políticas catarinense estadual. Mas aí é um processo muito difícil, enfim. Então, ele disse que vai cumprir o mandato, depois ele vai descansar. e também me disse que o vereador Marcos é um nome de consenso, é um nome de consenso do partido. Então, parabéns ao Juliano, prefeito de Governador Celso Ramos. e eu quero também aproveitar para mandar um grande abraço também para o Zeca, da Jotas Empreendimentos. A Jotas Empreendimentos, que hoje é um modelo em Santa Catarina, é um modelo aqui em São José. Olha aqui o loteamento bacana, que a Jota está agora na terceira etapa, na terceira etapa aqui no município de São José, entrando aqui em Forquilhinhas. E um loteamento com toda a estrutura, nós podemos até mostrar aí, com toda a estrutura, ciclovias para as pessoas caminharem, para as pessoas andarem de bike, de bicicleta, ciclovias. e também calçadão, 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 calçadão. Isso que é muito bacana. Parabéns, então, a Jotas Empreendimentos por essa visão, visionários, sempre valorizando o povo, valorizando a sociedade. Loteamento com infraestrutura. Juliano, prefeito, do lado de Governador Celso Ramos, pensando no município. Vai entrar agora quase 7 milhões no caixa. Para quê? Para melhorar ainda mais o meio ambiente. E quem é que vai aplaudir essa melhora no meio ambiente? Quem é que vai aplaudir? Principalmente os pescadores. Principalmente os pescadores e principalmente os nativos. Mas é o show da tarde, é o vivo, nessa sexta-feira, hoje é dia 24, e é claro, eu estou recebendo aqui um astro da música catarinense, brasileira, internacional. Aderval, boa tarde, prazer em estar com você. Boa tarde, deu menos, menos. Satisfação também estar aqui. Queria mandar, aproveitar e mandar um grande abraço no coração do povo lá de Governador Celso Ramos, que realmente as praias são lindas. e eu vou até por sinal aproveitar, vou cantar uma música aqui que fala muito de praia, que são recordações eternas. Depois a gente fala aqui. Então, cantas, por favor, aí para o prefeito de Governador, Celso Ramos, o prefeito Juliano. Ok. Bom, essa letra, como eu falei, ela espelha bastante o pessoal que vive em praia, namora em praia, tem recordação de praia. Então, vocês vão ver que a letra tem bastante a ver aí. Espero que vocês gostem, não é? É uma música inédita, estou lançando aqui no teu programa. Recordações eternas. Sol que bate em minha pele rima A brisa traz lembranças da menina Ondas que murmuram tantos segredos Na areia escrevo nossos desejos No céu azul eu vejo clarear Paga e volta em volta ao ar Coisas que eu queria namorar Em tudo estava o teu olhar As coisas minhas são Tão nossas No ar o vento Tempo medo Coragem e solidão Me dê a mão Vamos correr Na estrada Clara Sorrir Pisar No amanhã Escreva pra mim Prazes que lembrem Nós dois Recordações Eternas 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 Aderval no Show da Tarde Ao Vivo Obrigado a nossa produção por ter convidado esse artista fantástico Para que a gente pudesse Iniciar bem O Show da Tarde Aderval Você Tem essa veia Artística Já há quanto tempo Aderval Eu não sei bem Se é veia artística Mas é teimosia Porque assim A gente Toca violão Toca instrumento Violão No meu caso Violão E Eu sempre gostei muito De inventar De compor Fazer poesias Porque na realidade A letra de música Sempre é uma poesia Então eu fazia poesia Eu musicava Ou eu fazia uma música Depois eu botava uma letra Eu achei interessante isso Então assim Eu gosto das minhas composições Porque ela se identifica muito comigo E com o meio Em que a gente vive E é basicamente isso aí Agora quando é que começou Eu comecei a aprender A tocar violão Com 14 anos Depois parei Fui estudar E nas horas vagas Eu brinco É muita filosofia Escrever meu nome na areia Muita filosofia É muito talento Não é intelectual Porque tu sabe Que quando a pessoa Imagina A pessoa é jovem Aí namora Ou mesmo em meia idade Ou mesmo em nossa idade A gente namora na praia A gente vai pra praia A gente vai namorar Eu duvido que ninguém Tenha escrito o nome Da namorada na areia Ou a namorada Tenha escrito o nome Do namorado na areia Vivido aquele momento Bacana Legal Então essa foi a letra Que eu cantei agora Então acho que Todo mundo viveu Esse Primeiro que mora em praia Todo mundo viveu Um momento Mais ou menos Parecido com isso Então acho bacana Isso aí Está cantando Estou lançando aqui No teu programa Que beleza Vamos cantar mais uma Essa aqui O nome da música É Estrada Sem Fim Porque na realidade Na nossa vida Não deixa de ser Uma estrada sem fim Nunca Vai levando a vida Vai levando a música E essa música Ela fala um pouco Do nordeste do Brasil Eu sou meio eclético Eu não tenho assim Eu canto de tudo um pouco Eu componho de tudo um pouco Essa aqui está inédita Estou lançando aqui também Então é Estrada Sem Fim Então vamos ver Se eu consigo cantar Mais ou menos aqui Vamos ver É tipo Zé Ramalho Essa aqui Hoje Hoje Vou caminhar Nessa estrada Sem fim Quero ver A vida Que despontará No meu sertão Ah, vou cantar Ah, vou cantar Rera, 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 rera Pra voar Pra voar na imensidade Do espaço E enxergar O sol iluminar Terra árida Terra seca Do meu sertão Do meu sertão Rera, 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 rera Eu sei alado e voar na imensidão do espaço e enxergar o sol iluminar, terra árida, terra seca do meu sertão, meu sertão, meu sertão. Tanta gente, gente nossa, tanta terra, terra nossa, todo o solo desta nação, toda a música, nossa canção. Tanta gente, gente nossa, tanta terra, terra nossa, todo o solo desta nação, toda a música, nossa canção. O talento de Aderbal no Show da Tarde, nesta sexta-feira. Aderbal, foi muito bom te rever e, dessa vez, nós não vamos falar de negócios, nós apenas estamos apreciando essa veia, essa qualidade musical. Obrigado pela tua vinda, um ótimo final de semana e até a próxima oportunidade. Ok, Tadeu, eu agradeço também o teu convite, hoje é sexta-feira, saindo daqui, saindo para o trabalho também. E eu espero que tenhas gostado, eu espero que o público tenha gostado. Isso aqui é um pouquinho de veia artística, apesar de que eu não sou artista, mas tem um pouquinho de veia artística, de ter o privilégio de poder compor alguma coisa que vem da alma da gente. Porque todo compositor, quando escreve alguma coisa, isso tem que vir da alma. E eu acredito que é isso que acontece com a gente. Obrigado mais uma vez e ao povo de governador Celso Ramos, um beijo aí. Foi muito bom te receber. Aderbal no Show da Tarde e, é claro, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. 9º Seminário Espírita Catarinense O papel da dor na evolução do espírito Dias, 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação de Aderbal no Show da Tarde e, é claro, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Aderbal no Show da Tarde e, é claro, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Quando se fala em combate à discriminação racial, significa acabar com todos os tipos de intolerâncias relacionadas com a etnia ou cor de pele do indivíduo, seja ele negro, branco, índio, oriental e diversos. Por isso, neste mês, todos devem lembrar e combater o dia 21 de março, o dia internacional contra a discriminação racial. Oferecimento Oferecimento Novidades Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento. Conheça os produtos para você ter sucesso. Show da tarde com Tadeu Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Rádio Mais Alegria M1060. Programa Tadeu Soares é um show. Jornal, fique esperto. Chegando na grande Florianópolis. O seu jornal. Ligue agora e boa sorte. 3372-8588. São José ganhou um bairro planejado, um projeto urbanístico inovador com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente. Loteamento Lisboa 3. Seu sonho começa aqui. Avenida principal asfaltada, ligando os bairros Forquilhas e Potecas. Calçadão com 500 metros e ciclovia. Últimas unidades a preço promocional. Lotes a partir de R$ 78 mil. Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida. Loteamento Lisboa 3. Padrão de qualidade Jotas. Boa tarde, ouvintes da Prime TV. Charlene Moraes aqui, trazendo conteúdo rico para somar bem-estar e saúde nos teus dias. E hoje, sexta-feira, final de semana chegando, não podia ser diferente. E mais especial do que ser final de semana para a gente estar cuidando do nosso bem-estar, da nossa saúde, estar com aqueles que nós amamos, apreciando a vida maravilhosa que temos. Eu trouxe aqui um convidado mais que especial para estar falando também sobre saúde e bem-estar para vocês. É algo que eu já introduzi na minha vida, que é a medicina natural. E ele vai estar falando um pouquinho da história dele, como que é o trabalho, o que é a medicina natural. Também falando sobre a oportunidade que é em termos de empreendedorismo. Essa nova profissão da nova era, que às vezes eu comento aqui com vocês, que é estar somando na vida das pessoas de uma forma realmente com propósito. Então, eu quero agradecer e dar as boas-vindas ao Samuel Oliveira, consultor de bem-estar do Terra, que vem aqui falar para vocês muita coisa boa sobre óleos essenciais. Seja bem-vindo, Samuel. Obrigado, Shai, pela sua oportunidade. Obrigado também à Premiere TV por trazer essa possibilidade de a gente conversar com o público e trazer as informações sobre como que a gente pode cuidar da nossa saúde de uma forma natural, através de óleos essenciais. Então, meu nome é Samuel, eu vim de Curitiba, estou morando em Florianópolis faz uns quatro anos. Eu vim com a minha família com o intuito de abrir um negócio e isso aconteceu. A gente realmente realizou um comércio na área de alimentos. Mas ao longo do tempo que a gente estava aqui em Florianópolis, algumas oportunidades apareciam. E uma delas foi através da Doterra, onde a gente conseguiu de uma forma muito tranquila cuidar da saúde da minha família, sem precisar correr atrás de uma farmácia. Então, isso é um dos pontos mais positivos de toda a minha caminhada com a Doterra. Que maravilha. Para o pessoal que está em casa e não conhece o que é a medicina natural, o que é a companhia Doterra, é algo que tem surgido no mundo todo, que é cuidar da nossa saúde de forma natural. E como que é feito isso? Através de plantas, flores, raízes. E a Doterra é uma companhia que há dez anos está trazendo essa bênção para a vida das pessoas. E eu vou pedir para o Samuel falar um pouquinho sobre a história do Doterra e também sobre a história dele de início do trabalho como consultor de bem-estar. Então, tá bom. A Doterra é uma empresa americana, mas ela teve uma missão muito grande no início da abertura dela de trazer algo puro para dentro da casa das pessoas. Algo que realmente vai fazer o efeito. Então, o óleo essencial deixou de ser só um cheirinho gostoso para dentro de casa, algo que possa trazer um bem-estar. E sim, começou a ter um fundamento na realização do cuidado com a saúde mesmo. Então, cada óleo essencial existe uma composição química orgânica, onde as plantas utilizam desses aromáticos para fazer uma defesa, seja por intreperes ou por insetos. E esse componente químico dentro do nosso corpo é absorvido de uma forma muito natural. Então, as nossas células entendem isso como algo positivo e a gente consegue absorver essa propriedade que as plantas têm dentro da sua infinidade de possibilidades para que a gente possa cuidar da nossa saúde. Então, desde a parte física, seja por uma fibromiologia, seja por uma torção, fungos na pele, enfim, toda a infinidade de possibilidades de uso na parte física e emocional também. Então, a Adoterra é uma empresa que trouxe isso para o Brasil faz dois anos. E a gente está começando a divulgar essa informação para que todos possam conhecer que sim, existem alternativas de tratamentos médicos, não só os convencionais, e que sim, existem muitos resultados positivos. Ela trouxe para cá. Nesse tempo, a gente já está trabalhando com mais de 100 mil pessoas aqui no Brasil, divulgando toda essa informação. Ela é uma empresa que tem muita responsabilidade social. Isso foi uma das coisas que me fez partir para esse movimento. Ela tem um cuidado muito grande com os produtores. Os óleos, eles são produzidos pelo mundo inteiro, onde a planta tem o melhor desenvolvimento, e geralmente por pequenos produtores. Então, essas pessoas, elas são bem remuneradas, elas têm contrato de trabalho, existem projetos sociais, existe investimento em escolas, em postos de saúde, em trazer água para a comunidade. Então, foram coisas que foram trazendo para mim, assim, como algo muito positivo. É um diferencial e uma missão diferente. Onde o produto, ele tem uma pureza e uma sutileza na produção que faz toda a diferença quando isso chega para a gente. Que maravilha. Então, você que está em casa e não conhece os óleos essenciais do Doterra, fiquem agora sabendo que realmente é algo que pode somar saúde, sim, na sua vida. Estamos doutrinados há muito tempo, está buscando a cura para alguma dor no nosso corpo, para alguma patologia, com remédio químico. E sabemos que a gente toma, às vezes, um remédio para dor de cabeça, que vai afetar o teu estômago, que vai afetar o teu rinho, o teu fígado. E eu falo para vocês que não temos essa necessidade de estar nos intoxicando de forma artificial. Que a natureza nos proporciona autocura o tempo todo e de uma forma que realmente vai somar em todos os aspectos. A nossa ancestralidade, nossos avós sempre recomendavam, acredito que, assim como eu, todos também tiveram uma experiência daquele chazinho de vó gostoso para dormir melhor, para passar uma dor de barriga. E essa medicina natural, ela sempre existiu há muitos anos. Há mais de 2 mil anos. A história da aromaterapia tem aí em torno de 4 mil anos, né, Samuel? Então, para quem abandonou essa cultura, para quem não conhece, eu convido a conhecer. A Doterra é uma empresa maravilhosa que tem uma tecnologia onde coloca em pequenos frascos o óleo essencial com a medicina mais pura para estar cuidando da tua saúde. Uma gota do óleo essencial corresponde a 28 xícaras de chá da erva que você vai estar consumindo. E hoje, como estamos no outono e entrando no inverno, cuidar da nossa resistência, da nossa imunidade, se faz ainda mais importante. E aí o Doterra vem com essa medicina maravilhosa que você tendo uma usabilidade diária, com certeza vai somar muito. Você tem alguma história para contar para a gente de usabilidade, Samuel, com algum óleo essencial específico? Aqui você trouxe um kit com 3 óleos. Eu estou vendo aqui que tem o lavando, o limão e o hortelã e a pimenta. De repente, dá uma dica aí para o pessoal de algum desses óleos que eles possam estar usando em casa. Sim, esses são 3 óleos que são muito práticos de usar e tem muita finalidade de uso. Por quê? Todo mundo aqui tem... A gente conhece muitas pessoas. Eu sou uma pessoa que se tornou muito ansiosa durante a minha vida. Então, o óleo de lavanda é um óleo que tem essa possibilidade de fazer um efeito calmativo na pessoa. De uma forma simples, a gente pinga duas gotinhas na mão e faz umas respirações lentas e profundas. Faz com que a gente consiga ter aquele bem-estar, aquele relaxamento, sem buscar um remédio alopático. O óleo de limão, óleo de limão siciliano, aqui nesse caso, é algo que a gente utiliza para uma desintoxicação. Assim como a gente faz com limão espremido, de vez em espremer o limão, a gente vai utilizar um óleo desse, onde a gente vai fazer um controle do nosso pH do sangue, vai combater os radicais livres e ainda ele tem a capacidade de produzir serotonina no nosso corpo. Então, também vai deixar a gente mais feliz. E o outro óleo que a gente pode falar um pouquinho aqui é o peppermint, que é o óleo de hortelã. É um óleo que traz foco para a gente no dia a dia, então faz a gente ter uma disposição maior. Ele também é utilizado para dor de cabeça, para questões de problemas do estômago. Tem alguns estudos que também trabalham com células que estão inflamadas dentro do nosso sangue. Então, ajuda para que processos inflamatórios do nosso corpo não ocorram. É possível utilizar também como enxaguante bucal. Então, a infinidade de uso dos óleos, de ficar horas conversando aqui sobre a possibilidade. Então, para mim, o que mais trouxe resultado foi a questão da ansiedade. Então, foi um óleo que eu utilizo, ainda utilizo muitas vezes ao dia, para que todo aquele nervosismo, aquela frustração das coisas que não aconteceu, problemas da família, sejam tratados de uma forma mais pura, de uma forma mais tranquila, que a gente consiga raciocinar sobre as nossas decisões e tomar as melhores atitudes frente aos problemas que a gente tem no dia a dia. Que maravilha! Assim como o Samuel falou, eu também faço uso diário dos óleos essenciais. Recomendo a todos. E Samuel, me conta, para as pessoas que se interessarem, que quiserem saber mais sobre os óleos essenciais, como que eles podem ter um auxílio de um profissional como você, que é um consultor de bem-estar, né? Sim, hoje a gente tem uma profissão que se chama aromaterapia. Essa é uma profissão que não é muito conhecida, mas são pessoas que têm essa capacidade, têm o conhecimento de poder estar passando todas as informações. Se você tem algum aromaterapêutico que você conhece perto da sua casa, tente contato com eles. Se você quiser um auxílio nosso também, a gente vai deixar o nosso contato, para que você possa tirar suas dúvidas, ver quais óleos podem ser utilizados para as necessidades que você tem em casa. Então, a gente está com o canal aberto para poder conversar com vocês no momento que quiserem. Para mim, também está sendo uma oportunidade de negócio. Também tem pessoas que, às vezes, ah, então eu também quero trabalhar para a Doterra, como é que eu faço? A gente também mostra todo o caminho para poder ter essa liberdade financeira, dependendo só da sua dedicação, sem precisar contratar ninguém. É uma empresa que você está abrindo e com trabalho, com dedicação, com conhecimento, o resultado e o sucesso é garantido. Porque a empresa Doterra está há 10 anos no mercado e já está em mais de 60 países. É algo que poucas empresas conseguiram fazer em tão pouco tempo. Então, é um produto com muita qualidade e de resultado. Por isso que consegue ter esse sucesso mundial. Eu sou suspeita, como eu disse, para falar de Doterra, porque realmente sou apaixonada. Então, além dos benefícios da medicina natural dos óleos essenciais, também é uma oportunidade de você ter uma renda extra. O que eu chamo de empreendedorismo terapêutico, empreendedorismo de bem-estar. O Samuel trouxe aqui, então, muita informação sobre como está cuidando da sua saúde com essa medicina. E também deu um gancho aí de como você pode estar somando o Doterra nos seus dias, trabalhando com a empresa que tem uma história linda, tem um propósito maravilhoso, que com certeza vai agregar muito valor na sua vida. Samuel, para a gente concluir a nossa entrevista com chave de ouro, gostaria das suas considerações e deixar aí um convite para as pessoas tanto na usabilidade dos óleos essenciais, quanto se tornar também um consultor de bem-estar. A primeira dúvida que eu tive é assim, mas eu não sou oramanterapeuta, como é que eu vou trabalhar com algo que eu não conheço? Tudo parte do início, você trazer um óleo para dentro de casa, conhecer o produto, assim como eu também não sou oramanterapeuta, eu sou biólogo de formação, mas eu estou há dois anos trabalhando com isso, então essa informação acaba sendo assimilada dia após dia, você não precisa fazer um curso, uma faculdade para poder conhecer mais. Claro que pode fazer, assim você acelera o seu processo de aprendizagem, mas você consegue fazer esse cuidado com a sua família e vai aprendendo com isso, no dia a dia, na prática, então está aberto para todas as pessoas. Não tem algo que eu falo assim, não, para esse tipo de pessoa, esse serviço não dá certo, ou para esse tipo de pessoa, esse óleo não vai funcionar. É só acreditar, é só ver a possibilidade, ver a utilidade dos produtos, conhecer, divulgar e começar a trabalhar com a empresa, que realmente é algo fantástico na vida das pessoas. A gente está impactando muitas pessoas e tendo resultados de pessoas virem agradecer a gente, com lágrimas nos olhos, porque conseguiram aquilo que eles nunca tinham conseguido com medicamento. Gratidão, Samuel, pela tua presença, pela tua soma aqui na Pré-MTV. Eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo sentiu e vai se identificar com todas as bênçãos que você trouxe aqui em termos de informação para nós. E fica o nosso contato aí, Chai Moraes, oficial no Instagram, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da medicina natural. Fica o contato do Samuel também, como consultor de bem-estar. e você sempre que sentir a necessidade de estar agregando algum valor na sua vida, tenha o recurso natural para ter esse benefício. Estamos à disposição. Agradeço a sua audiência e uma boa tarde. 9º Seminário Espírita Catarinense O papel da dor na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação de Esté Fregosa Rosicodama Simone Ferreira Thaís Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Menlo Ricardo de Bernardi e Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Quando se fala em combate à discriminação racial significa acabar com todos os tipos de intolerâncias relacionadas com a etnia ou cor de pele do indivíduo seja ele negro, branco, índio, oriental e diversos Por isso, nesse mês todos devem lembrar e combater o dia 21 de março o Dia Internacional Contra Discriminação Racial Oferecimento Doutora Vani Santana Vereador Lino Pérez de Florianópolis Juninho Mamão Secretário de Junto Municipal de Segurança Pública de Florianópolis Doutor Milton Mendes de Oliveira Liderança da Fundação do PT de Florianópolis Vereador Fábio Pereira de Anitápolis Telefone 3256-0202 Vereadora de Florianópolis Maria da Graça Iratã Curvelo Escritor, poeta, declamador Farmácia Preço Bom Médico Doutor Lucas Em Barreiros, São José Tiago Monteiro Seu Chaveiro 24 horas de confiança 4899132392 Francisco Líder político Social e comunitário e apresentador de televisão Jornal Fique Esperto O Seu Jornal Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento Conheça os produtos para você ter sucesso Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares é um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O Seu Jornal Ligue agora e boa sorte 3372-8588 São José ganhou um bairro planejado Um projeto urbanístico inovador Com infraestrutura completa E respeito ao meio ambiente Loteamento Lisboa 3 Seu sonho começa aqui Avenida principal asfaltada Ligando os bairros Forquilhas e Potecas Calçadão com 500 metros e ciclovia Últimas unidades a preço promocional Lotes a partir de 78 mil reais Um ótimo investimento Com segurança e qualidade de vida Loteamento Lisboa 3 Padrão de qualidade Jotas Música Boa tarde ouvintes do Show da Tarde Aqui Charlene Moraes Com um conteúdo maravilhoso Para a tarde de vocês Somando aí Muito conhecimento rico E hoje temos uma entrevistada maravilhosa Que vai estar auxiliando aí As empresas, as donas de casa E os donos de casa também A ter uma melhor saúde dentro do seu lar E também uma saúde organizacional Eu estou aqui com a Eliane Luz Que é personal organizer Seja bem-vinda Eliane Muito obrigada É Eliane Luiz Desculpa que às vezes o nome confunde um pouco Então eu trabalho com organização Agora mês de maio vai fazer um ano Organização e higienização Que querendo ou não nessa parte Todo mundo precisa se organizar Ter higiene dentro de casa Dentro dos ambientes Seja ambiente residencial Ou ambiente comercial Uma vida mais organizada É uma vida mais leve Mais prática Tem muitos benefícios Tanto a organização Quanto a higienização Os benefícios são muitos Eu digo A pessoa tem que entender Tem que conhecer Porque às vezes tem pessoas Que não gostam Mas é bem bom Bem prático Então higienizar também é necessário Mas a organização é minha paixão Que maravilha Eu sou terapeuta holística Eliane E uma coisa que eu sempre passo Para as pessoas Que vêm fazer terapia comigo Por exemplo É como que está a organização Da sua casa Que segundo os meus estudos Que quando a gente tem uma casa Que não está organizada Assim também está desorganizado A nossa vida Influencia na nossa vida Exatamente Então você aí Que está com aquele guarda-roupa Daquele jeito revirado Com os tapuers Todo bagunçado Entre outras Eu acredito que lojas também Às vezes precisam De uma dinâmica de organização Pode ter certeza Que o trabalho da Eliane Aqui vai estar somando Prosperidade e abundância Na tua vida Nesse sentido Porque ela vai renovar A energia da tua casa Da tua empresa Com a organização Eu vou pedir para você Falar um pouquinho mais Sobre o que uma personal organizer Faz E como que as pessoas Podem estar solicitando O teu trabalho Eliane O trabalho de personal organizer É um trabalho personalizado Cada caso É um caso Nunca vai ter o trabalho Que ele seja igual Até porque Todas as pessoas Um exemplo Se eu pegar o meu guarda-roupa Eu tenho x itens lá de roupa Quantidade O modelo do armário Closet Ou guarda-roupa Nunca vai ser igual Então o nosso trabalho É otimizar espaços A organização permite Que a gente faça Um trabalho assim Que ele fique harmônico Fácil visualização Praticidade E funcionalidade E isso ajuda muito No dia a dia Das pessoas Para todos Independente de ser Um ambiente residencial Ou um ambiente comercial A organização tem que estar presente Em todos os momentos Inclusive Essa semana Na quarta-feira Que eu retornei Estava na quarentena também Eu retornei Fiz uma organização baby A organização baby Para mim É muito linda É muito delicado É um quebra-cabeça Que você monta Peça por peça Mas é maravilhoso A organização em si É maravilhosa Que maravilhoso mesmo Eu sou uma Era Uma bagunceirinha E quando reconheci A necessidade mesmo De ter uma organização Pessoal Mesmo como eu citei De guarda-roupa Eu comecei a ver Todos os processos Da minha vida Ter mais dinâmica E também estarem Mais organizados Mais prósperos Conta pra gente Eliane Como que as pessoas Podem chegar até você Qual é a tua área De atuação Se é na Grande Florianópolis Onde que é o teu foco De trabalho No caso O trabalho da organização Eu pretendo trabalhar Região de Santa Catarina Independente Atualmente Eu moro na Palhoça Eu sou natural do oeste De Galvão Galvão e São Lourenço do Oeste Onde eu morei Tanto que eu vou pra lá Muitas vezes Tentar fazer divulgação Do trabalho Faço assim com as pessoas Com quem eu converso Muita gente não sabe Qual é a função De um personal organizer Então pra quem não conhece Queira conhecer melhor Eu tenho uma página No Instagram É Arroba Eliane Luiz Personal organizer Lá eu dou dicas Eu tenho fotos Dos trabalhos Tenho algumas fotos Do antes e do depois Vídeos com técnicas De dobra Tudo pra facilitar A vida da dona de casa Da mulher empreendedora Pessoal que trabalha fora Não só pra mulheres Pra homens Tem a organização Baby São vários nichos Pessoal quem gosta Assim a organização Sinta os benefícios Aproveite Uma praticidade Que você vai encontrar Cada item no seu lugar Então tudo visível A organização permite isso Você organizar E você encontrar com facilidade Eliane Uma curiosidade É possível você fazer Uma consultoria online Por exemplo Como personal organizer Como estamos num momento Onde o online está muito em alta Ou seja As pessoas procuram Serviços e produtos Que possam ter acesso Através da internet Você conseguiria ajudar As pessoas Com a organização Através de uma consultoria online? Consigo ajudar sim Uma consultoria online A gente trabalha junto com a pessoa Pode ser com vídeo A gente faz o vídeo E ensina o passo a passo Depende do que a pessoa Tem maior necessidade Que ela queira organizar Se quiser organizar Um guarda-roupa O passo a passo Eu vou ensinar As técnicas de dobra Qual a melhor forma Para otimizar espaço Tenha certeza Que vai ficar um trabalho maravilhoso Até porque Se a pessoa não quer contratar Mas ela mesma quer fazer Com as técnicas certas Ela consegue fazer esse trabalho Perfeito E é interessante, Eliane Que através dessa consultoria Também eu vejo Como uma oportunidade De autoconhecimento Porque muitas pessoas Proscratinam De arrumar determinadas Coisas na sua casa Porque não se acham Suficientes Ou não vê uma maneira E aí quando tem Uma ajuda de profissional Como você Pode estar tendo A oportunidade De estar se conhecendo melhor Por que eu estou acumulando Determinadas coisas Porque acredito que você Tenha essa consciência também E a pessoa está fazendo Uma limpeza Não só de casa Mas interna Mental e emocional Porque sabemos que O acúmulo de coisas Também é um desequilíbrio Emocional que a pessoa tem Que quer tapar Um buraquinho ali Que não está sendo preenchido E aí com a Eliane Aqui você vai estar Tendo a oportunidade Não só de ter uma casa organizada Uma eficiência Na tua rotina Mas também de estar Se autoconhecendo E desenvolvendo novas aptidões Para a tua vida Tem algum comentário Que você gostaria de fazer Sobre isso, Eliane? Na verdade é assim Muitas vezes a desordem A bagunça Gera Porque a pessoa Que também tem aquele caso Assim Se você está doente Sua casa também está doente Então Quando a gente fala Em casa doente É a desordem Que existe dentro dos ambientes Às vezes a pessoa Está deprimida Ela não dorme direito Então Como você tinha falado Ali no início Isso aí Às vezes Coisas paradas Muita coisa acumulada É uma energia estagnada Então Com a organização Pode ter certeza Que sua vida vai fluir Tudo vai ficar melhor E também dormir mais tranquilo Tem essa questão Não guardar bagunça Embaixo de cama A organização Nos permite isso É maravilhoso Poder manter tudo em ordem Tudo no seu devido lugar Sem dúvida A parte Essa energética De nós estarmos cuidando Da nossa energia física Mental Da nossa casa Todas ressoam Então Um profissional Como a Eliane Vai estar dando Essa soma Na sua vida De uma forma geral Então não é só casa É seu pessoal também E também A Eliane me contou Que ela trabalha Com uma parte De higienização Na sua casa Que agora Como estamos entrando No outono E logo mais No inverno Se faz muito Necessário A gente olhar Aqueles cantinhos Que faltam limpar Isso Principalmente A parte de estofados Colchões Tapetes Que acumulam ácaros Que atingem O nosso sistema respiratório E se faz Mais necessário Do que nunca A gente está cuidando Da nossa saúde respiratória Para que possamos Ficar fortes E aproveitar A nossa vida Da melhor forma Eliane Conta para a gente Um pouquinho Desse teu trabalho Também Isso Eu trabalho Eu trabalho Com o aparelho De higienização Rainbow Final do ano Eu adquiri esse aparelho Em 2018 Eu fiz o curso De especialização Em higienização E o de organização Eu concluí os cursos Fiz em 2019 Sou especialista Em higienização E especialista Em organização A higienização É uma higienização A seco Na verdade Higienização É um exemplo Assim Vou higienizar o sofá Muitas vezes Ele não tem Sujeira aparente No caso Quando tem muita mancha É sujo demais A pessoa precisa lavar Mas essa higienização Ela permite Remover ácaros Poeira Toda sujeira Que tiver penetrada No tecido Que ela penetra Além do tecido Eu consigo remover Com a máquina De higienização Que é a Rainbow É uma higienização A seco Não molha o tecido Eu posso higienizar Sofá Tapetes e colchões Na verdade Essa higienização É aquela sujeira Que as vezes Você não vê Também dentro de casa Pode ser feita Toda a higienização É a sujeira Que você não vê Mas que está presente Ali no ambiente Perfeito Então Para você que está em casa Possivelmente Com um pouco mais de tempo Eu convido A estar acessando As redes sociais E o contato Da Eliane Luiz Que trabalha Como personal organizer Também essa parte De higienização Ambos são de extrema Importância Para que você tenha Uma saúde Não só física Mas mental e emocional Também Porque a soma De tudo É isso Eliane Vou pedir para você Fazer as suas considerações E deixar mais uma vez O teu contato Para quem quiser Conhecer o teu trabalho O meu contato Então No Instagram Quem quiser me seguir Acompanhar meu trabalho É Arroba Eliane Luiz Personal organizer E o telefone WhatsApp 996 11 996 11 16 04 Eu até me atrapalhei Porque eu tenho dois Tem outro 996 00 11 44 Os números são parecidos Mas no Instagram Também tem um link Com o número do WhatsApp Todo o meu contato Está lá Alguém que precise Queira uma consultoria Ou precise de uma organização Pode entrar em contato Que eu estarei lhe ajudando Da melhor maneira possível Gratidão Pela tua soma Aqui no Show da Tarde Eliane Seja sempre bem-vinda E vocês Ficam o convite O contato da Eliane Ficou na tela E acessem aí Essa nova possibilidade De se conhecer De se manter organizado Gratidão Mais uma vez Uma boa tarde Agradeço pela oportunidade também Boa tarde 9º Seminário Espírita Catarina O papel da dor Na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação De Ester Fregosa Rosicodama Simone Ferreira Thais Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Menlo Ricardo de Bernardi E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Quando se fala em combate à discriminação racial, significa acabar com todos os tipos De intolerâncias relacionadas com a etnia ou cor de pele do indivíduo, seja ele negro, branco, índio, oriental e diversos. Por isso, nesse mês, todos devem lembrar e combater o dia 21 de março, o Dia Internacional Contra Discriminação Racial. Oferecimento Doutora Vani Santana Vereador Lino Pérez de Florianópolis Juninho Mamão Secretário de Junto Municipal de Segurança Pública de Florianópolis Doutor Milton Mendes de Oliveira Liderança da Fundação do PT de Florianópolis Vereador Fábio Pereira de Anitápolis Telefone 3256-0202 Vereadora de Florianópolis Maria da Graça Iratã Curvelo Escritor, poeta, declamador Farmácia Preço Bom Médico Doutor Lucas Em Barreiros, São José Tiago Monteiro Seu Chaveiro 24 horas de confiança 4899132392 Francisco Líder político, social e comunitário E apresentador de televisão Jornal Fique Esperto O Seu Jornal Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento Conheça os produtos para você ter sucesso Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares é um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O Seu Jornal Ligue agora e boa sorte 3372-8588 São José ganhou um bairro planejado Um projeto urbanístico inovador Com infraestrutura completa E respeito ao meio ambiente Loteamento Lisboa 3 Seu sonho começa aqui Avenida principal asfaltada Ligando os bairros Forquilhas e Potecas Calçadão com 500 metros e ciclovia Últimas unidades a preço promocional Lotes a partir de 78 mil reais Um ótimo investimento Com segurança e qualidade de vida Loteamento Lisboa 3 Padrão de qualidade Jotas Voltamos com o Show da Tarde São 13 horas mais um minuto Hoje é sexta-feira Dia 24 de abril O ministro Sérgio Moro Não é mais Não representa mais o ministério Se demitiu Se demitiu O presidente não pode mudar Então o que ele quiser mudar Ele fica com o dodói Ah Não O presidente é o dono da empresa É o dono da empresa Ele não mexeu no ministério Mexeu na polícia Federal Botar alguém e dar confiança dele lá Porque quando não funciona alguma coisa no país Quem é que paga a conta? É o presidente Mas aí o Sérgio Moro Achava que ele era o rei da cocada Muito orgulho Muito orgulho Não, presidente Pode botar lá na polícia federal É da tua confiança Se é da confiança do presidente Também é da minha confiança Sérgio Moro E vamos continuar juntos Não 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 Eles pensam diferente Eles não pensam no conjunto Eles não pensam no conjunto O cara teve uma oportunidade dessa Jogou fora Jogou fora É o show da tarde Nessa sexta-feira Um abraço As pessoas que estão nos vendo e ouvindo Pelo sistema net E também pelo site da Primer TV E agora no show da tarde Nós vamos falar de segurança SOS ingleses Solução Soluções O Ricardo Aí Ricardo, boa tarde Tudo bem Ricardo? Boa tarde Em primeiro lugar agradecer o espaço Show da tarde A Primer TV Nesse momento que a gente precisa De bastante segurança A gente está aqui Para falar um pouquinho De tecnologia Que é o nosso segmento E segurança de dados Que hoje A gente precisa ter isso Com tantos vazamentos Que acontecem no governo Nas empresas privadas Tudo é Hoje A gente tem que estar muito atento a isso A tecnologia existe Agora também tem que ter As confidências Essa questão Essa confidência E dá-lhe senha Dá-lhe senha Dá-lhe senha O segredo é a senha Pois é E os serviços que a SOS oferece? Então A gente está Desde 2007 A gente atua A gente atua em todo o país Na verdade A gente tem clientes fora Daqui de Florianópolis Que a gente atende de forma remota Mas nossa base operacional É em Florianópolis Mais precisamente No bairro dos ingleses Por isso nosso nome Foi onde a gente começou E nós atuamos No segmento De tecnologia Como uma empresa Que presta consultoria Em todo o segmento Mas Mais explicitamente Em três áreas Do setor Que é a telecomunicações A informática E a parte de redes Estrutura de redes É o nosso foco principal Onde a gente atua diretamente Através de parceiros E também colocando a mão na massa Lá Hoje Temos que ter produtos Para inibirem Os espertos E Uma câmera Ela inibe muita gente É No segmento de CFTV Circuito fechado de TV Hoje Qualquer residência Hoje Está apta a receber Um sistema De monitoramento É um custo muito baixo Isso há alguns anos atrás Há dez anos atrás Só se pensava Num comércio Num comércio De médio Para grande porte Porque era muito caro Hoje É uma coisa que Foi muito barateado Apesar de A maioria dos equipamentos Serem cotados em dólar E com essa alta do dólar Tem um pouco Elevado Um pouco o preço Hoje É fácil De se Ter esse sistema Isso aí Não é que vai Evitar Uma Uma situação De roubo Ou um assalto Mas com certeza Ele inibe Porque Você sabe que tem aquele O vagabundo De oportunidade Se ele passar Num lugar Se ele ver Um lugar Desguarnecido De câmeras Desguarnecido De alarme E tiver uma oportunidade Ele vai Meter a mão No momento que tem Um sistema de TV Onde ele não sabe Onde aquelas imagens Estão sendo geradas Se está Diretamente ligado A um órgão público A polícia militar A polícia civil Ou mesmo Uma vigilância privada Ele já vai ter Um pé atrás Para isso Hoje Os prédios Utilizam Esses serviços Com pontualidade Automoção Enfim Mas também Residência Também É uma boa sugestão Sem dúvidas Como eu te falei Hoje Qualquer residência Está apta A receber Dá para fazer Tudo junto Uma automoção Os portões Câmera Alarme Fazer tudo Com conjunto Sim Hoje em dia A tecnologia Permite você Integrar Todos os serviços Através do IP Do protocolo De internet Você consegue Interligar Alarme Alarme residencial A câmera A parte de iluminação Da casa Tudo isso Hoje É possível De se automatizar Qualquer coisa Absolutamente tudo E pequenas empresas Também O nosso foco A gente busca Hoje É exatamente Esse perfil De cliente Que é a pequena empresa Pequena e média empresa Que é onde Muitas vezes O próprio proprietário Além de Estar ali na frente Do balcão Vendendo Ele tem que fazer A parte administrativa Ele tem que Ir até o banco Ele tem que Fazer uma entrega Ele não tem Muitas vezes Tempo Para Estar Pesquisando Alguma solução Ou Indo atrás Então É nesse Nesse perfil Que a nossa empresa Se encaixa Essa consultoria A gente leva Todas as Ferramentas Leva todas as Soluções Para essa empresa Para que ele possa Ter o descanso De As 6 horas Ou as 19 horas A hora que ele encerrar O expediente Ele possa ir para a casa dele E estar controlando Lá da casa dele O que está acontecendo Ou mesmo Se ele for viajar Ele puder estar controlando Os funcionários O que está acontecendo Dentro da empresa dele É o Ricardo Da SOS Ingleses E principalmente Principalmente As casas de praia A região litorânea Passando agora a temporada Encostam o caminhão E levam tudo Hoje a gente já tem Um perfil Um pouco modificado Porque muita gente Morava fora E só ia passar o verão Lá Hoje a gente tem Muito morador Que passa todo ano Mas independente disso A casa vai ficar Um, dois, três dias Sozinho Se não tiver Alguma segurança É preocupante Ricardo Tem muitas casas Tem pessoa que usa A casa fica lá Só para a temporada Eu conheço muita gente Amigos meus Casas só para a temporada Eu não sei lá nos ingleses Mas Por exemplo Por exemplo Daniela Canas Vieiras Jurerê Internacional Tem gente que vai lá Uma vez Na fora da temporada Vai lá uma vez Quer dizer Tem muita casa Muita casa E esse é o perfil De onde Os vagabundos vão atrás Porque eles ficam cuidando Principalmente a casa do bacana Porque o bacana Não aluga a casa O cara que tem uma casa boa Um apartamento bom Ele não aluga É verdade Eu não tenho interesse em alugar Não Dois, três mil Isso aí não vai Não vai resolver O meu problema E também Não vai utilizar A mobília Da nossa família Enfim É verdade Aí entra um trabalho De vocês Exatamente Porque a gente Presta já para várias Pessoas Pessoas físicas No caso Esse tipo de trabalho Ele tem um sistema De monitoramento Dentro do ambiente dele Lá A casa está fechada Às vezes ele Manda uma mensagem Para a gente Ô Ricardo Não sei Não estou conseguindo acessar Aí a gente Entra em contato Ou com O zelador dele Ou O zelador do prédio Para saber o que aconteceu Muitas vezes Caiu a internet Faltou luz no prédio Mas pelo menos Ele tem a segurança Do que ele está Sabendo o que está acontecendo Lá dentro da casa Outra coisa A pessoa tem uma loja Tem um comércio Aí ele vê lá Um preço bom Aí ele vai lá E compra Porque ele viu Tantos descontos Tanta vantagem Aí ele compra aquele estoque Coloca na loja Coloca no negócio dele E aí Os pertinhos vão lá E levam tudo Aí quebra o cara Quebra Agora As pessoas Têm que hoje Utilizar as ferramentas Que o mercado oferece Exatamente E A gente tem um Um lema Que a gente sempre Conversa E o cliente Quando nos dá abertura Que Tecnologia Ela nunca vai ser Despesa E sim Investimento Cedo ou tarde Aquilo ali Vai te trazer frutos Seja Através de economizar Em recursos humanos Numa situação dessa De um De a proteção Patrimonial Então A pessoa tem que saber Que Esse tipo de investimento Ele não é despesa Ele é investimento O Bill Gates Que todo mundo conhece Um cara É um bilionário Ele disse Que tem três situações Três situações Que nós não podemos Desprezar Segurança 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 E principalmente Segurança Tecnologia E principalmente Publicidade São três Que nós O Bill Gates Falando Não sou eu Não sou eu Bill Gates Três Segurança Tecnologia E publicidade Porque esses três Aí eu vou Colher a tua fala São investimentos Exatamente Quem não é visto Não é lembrado O Ricardo E aí Vocês Conseguem Parcelar isso aí Em quantas vezes A gente brinca Sempre dá negócio Sempre dá jogo Tudo é questão Do que o cliente Necessita O que vai envolver Em serviços Que hoje A gente fala Sempre que Houve um Há um contraponto Antigamente Custava um equipamento Caríssimo Aí tu Tinha o teu amigo O teu vizinho Que ia lá E fazia pra ti Então o teu custo De mão de obra Era barato Hoje tu Precisa profissionalizar Então hoje Normalmente A mão de obra Ela é mais cara Que o equipamento Propriamente dito Mas porque vai envolver A questão da garantia Da segurança Do tempo Que vai ser Gasto Pra implementação Mas O parcelamento É o menor dos problemas Dá pra fazer até em 6, 10 vezes Você dá pra fazer isso aí Isso aí Entrando em contato com a gente A gente negocia Porque a pessoa Sabe que ela precisa De uma segurança Na casa Na casa residencial Ou do comércio Ela sabe que precisa E até ela juntar o dinheiro Ela já deu Teve depressão Teve pânico Teve um monte de bombas Mas Se eu posso parcelar Pronto Está resolvido O meu problema Entra no Entra no orçamento Mensal ali Sim Mas isso aí A gente trabalha Com a pauta Sempre Nossos preços de pauta Sempre é uma Mais três vezes Isso é o cotidiano Mas a gente está aberto A negociar Depende do que o cliente Necessita Do valor agregado É tudo dolarizado Exatamente O que a gente compra hoje Está num preço Pode ser que segunda-feira Já esteja outro O dólar está a cinco Alguma coisa Que absurdo Então nós conversamos aqui Com SOS Ingleses Soluções Em TI TI O que é TI mesmo? Tecnologia da informação Tecnologia da informação O telefone já passou ali É um novo conceito Em serviços Bacana Então tem consultoria Em tecnologia Projetos Em automação Tem que fazer um projeto Para ver as necessidades Da sua casa Da sua residência Da sua empresa Sistema de CFTV Câmeras Que é importantíssimo Informática Redes IPVT O que é IPV? IPTV 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 é isso que a gente está Hoje o pessoal falando Com nós lá pelo YouTube Planos para telefonia Internet Outra coisa Aí fez o projeto com vocês Aí a pessoa vai viajar Aí aciona vocês Em qual sentido? Eu não entendi A pessoa vai lá e fez um projeto com vocês Um projeto de automação Ok Botou câmera Botou alarme Enfim Aí como é que é? Aí disparou alarme Aí tem invasão Nós não temos A SOS não fornece trabalho de vigilância No caso Mas a gente tem empresas parceiras A gente faz toda a implementação Exatamente A gente entrega prontinho O cara só contrata depois o serviço Se ele quer que o vigilante Passe uma vez por semana Se quer que passe todo dia E negocia já direto com a empresa O cara está lá nos Estados Unidos O cara está lá em Tubarão Tubarão é uma cidade grande Tubarão Cidade grande Tubarão Aí deu um problema Eu não vou sair de Tubarão Para ir lá resolver o problema Exatamente A tecnologia vem para suprir isso Então está bom Então nós conversamos com o Ricardo Clem Clem Ricardo, mais algumas informações? Não, é isso Nossos contatos nas redes sociais Principalmente o Instagram Que é onde a gente tem tudo documentado Lá e o conceito dos nossos trabalhos SOS.ingleses E mais uma vez agradecer o espaço aqui Isso é muito importante para a gente O pequeno microempreendedor Sempre é bom Nós temos muitos parceiros lá nos ingleses Lá no Rio Vermelho E o jornal fica esperto A edição que está saindo Saiu agora dia 15 A edição do dia 15 A gente traz também o Ademir Silveira Ao completar 70 anos Também a gente traz também o doutor Lucas Um médico famoso da farmácia Preço Bom Aqui de Barreiros E lamentamos a perda Do fundador Fundador do Notícias do Dia Dessa televisão famosa aqui A nível nacional A ND que eles falam E aos 84 anos O cara Imagina Ele poderia ter na casa dele Uma UTI Todos os recursos que vocês Imaginassem Todos os recursos que vocês imaginassem Mas é assim né Chegou a hora Chegou a hora Não adianta Não adianta Então as nossas condolências A família da ND E eu só não gostei Teve vários Vários depoimentos Eles colocaram o depoimento do Sarney Ah Eu não gostei Depoimento do Sarney Mas mesmo assim Condolências a toda a família ND Que eles fazem um trabalho muito sério Muito organizado Santa Catarina E Paraná Nós vamos para mais um intervalo comercial E na sequência O show da tarde E retorna 9º Seminário Espírita Catarina O papel da dor na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação De Esther Fregosa Rosicodama Simone Ferreira Thais Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Melo Ricardo de Bernardi E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Quando se fala em combate à discriminação racial Significa acabar com todos os tipos de intolerâncias Relacionadas com a etnia ou cor de pele do indivíduo Seja ele negro, branco, índio, oriental e diversos Por isso, nesse mês Todos devem lembrar e combater o dia 21 de março O Dia Internacional contra a Discriminação Racial Oferecimento Doutora Vani Santana Vereador Lino Pérez de Florianópolis Juninho Mamão Secretário de Junto Municipal de Segurança Pública de Florianópolis Doutor Milton Mendes de Oliveira Liderança da Fundação do PT de Florianópolis Vereador Fábio Pereira de Anitápolis Telefone 32560202 Vereadora de Florianópolis Maria da Graça Iratan Curvelo Escritor, poeta, declamador Farmácia Preço Bom Médico Doutor Lucas Em Barreiros, São José Tiago Monteiro Seu Chaveiro 24 Horas de Confiança 4899132-3092 Francisco Líder político, social e comunitário E apresentador de televisão Jornal Fique Esperto O Seu Jornal Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento Conheça os produtos para você ter sucesso Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares é um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O seu jornal Ligue agora e boa sorte 3372-8588 São José ganhou um bairro planejado Um projeto urbanístico inovador Com infraestrutura completa E respeito ao meio ambiente Loteamento Lisboa 3 Seu sonho começa aqui Avenida principal asfaltada Ligando os bairros Forquilhas e Potecas Calçadão com 500 metros e ciclovia Últimas unidades a preço promocional Lotes a partir de 78 mil reais Um ótimo investimento Com segurança e qualidade de vida Loteamento Lisboa 3 Padrão de qualidade Jotas Boa tarde ouvintes da Prime TV Charlene Moraes aqui Trazendo um conteúdo rico De saúde e bem estar Para a Tarde de vocês E trouxe hoje uma entrevistada Que cuida de algo que é maravilhoso Para a vida de todos Que são os animais Sônia Maria Campos Médica veterinária Seja bem-vinda ao Show da Tarde Oi, boa tarde pessoal É um prazer estar aqui Poder compartilhar com vocês Meus conhecimentos Eu acho que isso é fundamental Eu acho que isso é fundamental Maravilha Eu adoro animais Sônia tem uma família de gatinhos na minha casa E reconheço os animais como parte realmente da nossa família Como algo que traz saúde também e bem estar para a nossa vida Eu vou pedir para você contar um pouquinho da tua história Por que que escolheu ser veterinária E aonde que você realiza esse trabalho linda Olha, eu escolhi veterinária Primeiro porque minha mãe e meu pai amavam animais Então minha mãe cuidava desses animais Assim, recolhia cachorro de rua, gatos Eu pequena ajudava ela a recolher Então assim, cuidei Aprendi a amá-los, respeitá-los através dos meus pais E isso foi Fui me aprofundando Na época fiz daí Queria veterinária, queria veterinária Não tinha em Santa Catarina E fui para Lages E amo Meu Deus, é um amor assim É fundamental É muita expressão Que coisa mais linda Por muito tempo tivemos aí Um histórico de animais Era qualquer coisa Que era só para a gente se alimentar deles Mas felizmente Como nós estávamos ali conversando um pouquinho mais cedo Essa consciência mudou e evoluiu E está sendo reconhecido Que os animais são seres que merecem o nosso respeito Que trazem uma soma muito linda Na vida daqueles que se propõem a cuidar Eu tenho amigos que fazem trabalhos lindos de ONGs Eu sou uma pessoa que evolui nesse sentido também E a Sônia tem uma clínica em Florianópolis Que estávamos conversando E tocamos Que conheço desde que eu era criança Uma clínica linda Que já está há mais de 25 anos aí no mercado Conta para a gente um pouquinho da tua clínica, Sônia Olha, eu comecei 25 anos atrás Ali perto da UFSC Então, assim A gente começa lá de baixo E vai crescendo devagarinho Pegando muitos cachorros na época de rua Porque era muito judiado Era cachorrinho que A gente trabalhava mais socialmente Do que profissionalmente Mas era assim A clínica foi crescendo devagarinho E hoje a gente está lá Tentando ajudar todos esses nossos Anjinhos de quatro patas Que a gente ama de paixão Então, assim A clínica Desses 25 anos Que a gente trabalha ali A gente sempre procurou Dar o respeito e o bem-estar Para os nossos bichinhos Conta para a gente Como se chama a tua clínica E exatamente onde fica ali na Carvoeira Medicão Clínica Veterinária Na rua Capitão Romaldo de Barros 933 Carvoeira É próximo da UFSC Sabe? A gente pegava também muito cachorrinho ali da UFSC Ajudava eles Que os estudantes recolhiam Então, é assim, né, gente Amar sempre o que a gente faz Isso é fundamental Sônia E qual é o porte dos animais? Que tipo de animais você cuida ali na Medicão? E me conta se você atende só ali na clínica Ou você também faz um atendimento domiciliar? Isso Então, eu atendo ali na clínica Das 8h às 12h e das 14h às 18h Então, a gente atende pequenos animais Que são cães, gatos E tem colegas meus que ajudam na parte de animais exóticos E a gente atende também domiciliar A gente vai nas casas Tanto na Grande Florianópolis Como fora da ilha também A gente faz atendimento de emergência fora Quando a pessoa não consegue se deslocar E também fizemos vacinações O que for preciso em caso de deslocamento Sônia, faz algum tipo de cirurgia nos animais também? Sim É a minha paixão Cirurgia é minha paixão Eu adoro fazer cirurgia A gente faz bastante cirurgia ali Fazemos também Uma coisa que eu foco muito É tartarectomia Que é uma coisa que as pessoas têm que ver os dentinhos Cuidar dos dentinhos dos bichinhos Que é fundamental Então, a gente tem feito muita tartarectomia Então, isso é muito bom Também as cirurgias corriqueiras Que são castrações Que o pessoal está mais consciente a respeito disso Então, a gente tem feito bastante Fizemos a parte social também De algumas cirurgias Então, a gente tem procurado Ajudar da melhor forma possível Ai, que trabalho lindo Então, para vocês que estão em casa Que tem o seu animal de estimação Ou conhece alguém que tenha E precise aí de um profissional Realmente com um know-how Com uma experiência E com uma paixão Por aquilo que faz Eu costumo trazer aqui, Sônia Sobre as profissões da nova era Que para mim são as profissões Que realmente a pessoa faz com essência Aquela que deixa o teu coração feliz Aquilo que faz você vibrar Quando sai de casa para realizar E você, eu vejo que realmente tem isso Realmente, olha Aqueles meus bichinhos É tudo Veterinária tem que gostar Porque não tem horário Você chega em casa Vê o bichinho Daqui a pouco ele está mancando Está machucado Então, isso é o que? Dez horas? Onze horas? Da noite? Desculpa, gente Aí, então Tem que sair correndo Fica desesperado Então, tem que gostar Realmente tem que amar E tem que ter bastante dedicação Porque eles merecem Todo o nosso amor e respeito Sônia Fala para a gente Algumas dicas Que chama de profilaxia De cuidados Para com os animais em casa Para o pessoal Que está querendo ter Essa atenção Para com o seu animalzinho Quais são os cuidados básicos Que se deve ter com eles? Bom Em primeiro lugar Qualquer animalzinho Que for adquirir Comprar No caso Começou a favor Da adoção Responsável Mas assim Se caso for comprar Primeiro de tudo Fazer uma avaliação clínica Levar para consultar Ver o que precisa Tudo direitinho O animalzinho E animalzinho Que a gente recolhe de rua Também fazer o mesmo procedimento Passar por uma avaliação clínica E ver como é que está O estado clínico do animalzinho Para depois começar a profilaxia Então, o que seria? Nós teríamos que dar Remedinho de vermes Ver como é que está O andamento Do controle Fazer as vacinas Que são primordial Começa a partir De dois meses de idade Então, nós temos aí As vacinas Que são completas A V10 Que abrange boa parte De algumas doenças Como parvo Sinomose Hepatite Coronavírus Inclusive coronavírus Mas é um coronavírus Que atinge A parte gástrica Do cão Então, não tem nada a ver Com a nossa Covid-19 E temos aí também A giardia Casos de giardias E temos A bronque Que é a gripe canina Temos a leishmaniose Que nós estamos tendo o caso Que é uma zoonose Então, são Três doses de vacinas A partir de quatro meses de idade E tem que fazer A sorologia antes Tem também Do verme do coração Que é uma vacina Que também tem que ser feita A sorologia antes E não podemos esquecer Da raiva A partir de quatro meses de idade Faz a raiva E aí, controlar A cada seis meses Fazer uma cirurgia Uma consulta corriqueira Para ver se está tudo em ordem Tudo direitinho E a parte estética Também é fundamental Gente, a limpeza Limpeza de ouvido Então, assim Não é bobagem Eu acho que é fundamental Porque eles agora Estão junto com a família Estão próximo da gente Então, ali você está fazendo Os cuidados necessários Do animalzinho Eu acho que seria Mais ou menos isso Em termos de profilaxia E também Uma boa alimentação Tem tudo isso Que nós temos que levar Eu observo Que é verdadeiramente Uma consultoria De bem-estar Para os animais Que bênção Que temos profissionais Assim para estar somando É verdade Sônia E você deu ali Todas essas dicas De profilaxia Em termos de rotina Também é assim? Sim Geralmente A parte de rotina É Geralmente é isso Por exemplo Hoje a minha rotina O que foi? Foi avaliação clínica De filhotes Vacinações Fiz vacinas Hoje de manhã E emergência Vou colocar como rotina De repente chega um cachorro Atropelado No meio dia A qualquer horário Então é o corriqueiro Da clínica É bem corrido Sim Mas é muito gostoso É fundamental Trabalhar com eles Que bacana Então essa tua fala De Do quanto você se dedica Até sem ter horário Eu até faço um comparativo Com os médicos De quando tem que fazer A emergência E isso fica mais claro ainda O quanto você faz Com amor O teu trabalho Parabéns É muito gostoso É um amor incondicional Como diz o outro Sônia Eu gostaria que você Passasse aí As suas considerações Deixasse uma mensagem Para o pessoal Que está nos assistindo E falasse mais uma vez Um lembrete aí De como que as pessoas Podem estar te localizando Na tua clínica Nas redes sociais Então gente Assim ó Ter um animalzinho Em primeiro lugar Eu sempre coloco isso Tem que ver Que é uma responsabilidade Muito grande Realmente Tem os cuidados Com veterinário Tem os cuidados Das vacinas As profilaxias Mas vale a pena Ter o contato com eles É um amor incondicional Eles estão muito próximos Da gente São muito queridos Eles estão sempre alegres Contentes Com a nossa presença Então assim ó E é fundamental também No caso de animaizinho De rua Quando você Quiser doá-lo Para alguém Também já passar Por todo esse esquema Que eu comentei anteriormente E referente Aos meus contatos É medicão clínica Veterinária Ali na Carvoeira Na rua Capitão Romal de Barros Próximo da UFSC Eu já estou ali 25 anos E que já conheceu Bem antes A casinha rosa Com janelas lilás Então já estou bastante tempo ali Então cada dia Cada dia Cada dia É uma surpresa na clínica E cada dia Eu gosto mais De ir para a clínica Tá? Era esse recado Que eu queria deixar Para vocês E é muito gostoso Ter um pet Dentro de casa Tá gente? Gratidão Sônia Pela tua contribuição Pelos teus esclarecimentos Eu que agradeço Tua consciência linda Aqui compartilhando Seja sempre muito bem-vinda Aqui ao show da tarde Ah, e agradeço Estar aqui hoje com vocês Gratidão a todos Que estão nos ouvindo E fica a dica Se precisarem cuidar Do seu pet A Sônia vai ser Um excelente profissional Uma boa tarde Nono seminário Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Melo Ricardo de Bernardi E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Quando se fala em combate à discriminação racial Significa acabar com todos os tipos de intolerâncias Relacionadas com a etnia ou cor de pele do indivíduo Seja ele negro, branco, índio, oriental e diversos Por isso, nesse mês Todos devem lembrar e combater o dia 21 de março O dia internacional contra a discriminação racial Oferecimento Doutora Vani Santana Vereador Lino Pérez de Florianópolis Juninho Mamão Secretário de Junto Municipal de Segurança Pública de Florianópolis Doutor Milton Mendes de Oliveira Liderança na Fundação do PT de Florianópolis Vereador Fábio Pereira de Anitápolis Telefone 32560202 Vereadora de Florianópolis Maria da Graça Iratan Curvelo Escritor, poeta, declamador Farmácia Preço Bom Médico Doutor Lucas Em Barreiros, São José Tiago Monteiro Seu Chaveiro 24 horas de confiança 4899132392 Francisco Líder político, social e comunitário E apresentador de televisão Jornal Fique Esperto O Seu Jornal Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento Conheça os produtos para você ter sucesso Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares é um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O Seu Jornal Ligue agora e boa sorte 3372-8588 São José ganhou um bairro planejado Um projeto urbanístico inovador Com infraestrutura completa E respeito ao meio ambiente Loteamento Lisboa 3 Seu sonho começa aqui Avenida principal asfaltada Ligando os bairros Forquilhas e Potecas Calçadão com 500 metros E ciclovia Últimas unidades a preço promocional Lotes a partir de R$ 78 mil Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida Loteamento Lisboa 3 Padrão de qualidade Jotas Voltamos com o show da tarde Faltam 22 minutos para as 14 horas Fazer o show da tarde Ao vivo E é claro que é sempre uma oportunidade Nós estarmos juntos E com relação ao vírus ainda É sempre importante A higienização das mãos Utilizar a máscara Um distanciamento de um metro e meio Tudo isso é importante Você sabe que tudo isso aí é importante Agora Só sai de casa quem realmente É preciso, né? O Tadeu teve que sair de casa para trabalhar Não só aqui para a televisão Mas para visitar alguns clientes Parceiros, enfim Agora com todo o cuidado Todo o cuidado É sempre Importante Nós estamos recebendo o empresário Roberto Que vem falar sobre Ponta Donalds E aí, Roberto, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Tadeu Fala para nós aí do teu sucesso aí, campeão Bom, nossa lojinha de Donalds Situada ali em Ponta das Canas Norte da ilha É um comércio familiar Veio através do meu irmão mais velho, Fábio Deu a ideia Eu comprei a ideia Minha mãe me ajuda E a gente está tocando aí Levando essa caminhada aí já Há um ano e um pouquinho já O que vocês oferecem lá? Lá a gente oferece Um cafezinho Um cafezinho da manhã Um donuts Que o nome já diz Quindim Bolo Tudo dentro de uma confeitaria muito simples Uma confeitaria caseira Produção completamente artesanal lá Tudo para a gente dar uma evidenciada no sabor Poder oferecer o melhor para os nossos clientes Então você já bota o nome ali Americanizado Já para as pessoas começarem a roer as unhas Roer as unhas Ah, um cafezinho com pãozinho Uma tortinha Um bolinho Cafézinho com leite Café no coador Café na máquina Exatamente Cafézinho passado Café na máquina A gente não trabalha lá Melhor ainda Nosso chamariz lá É o cafézinho passado No coador? Não Na cafeteira Porque o pessoal gosta do coador Gosta do coador É, no coador é mais forte Roberto O horário de funcionamento lá de vocês Lá a gente está com atendimento Das sete e meia da manhã À uma hora da tarde E das duas e meia da tarde E às dezenove Também atendemos as plataformas de delivery Uber Eats e iFood Então, e também a gente recebe muito pedido também Pelo Instagram Pelo WhatsApp Pelo Facebook E as pessoas que deliciam os produtos de vocês Qual é a faixa etária? É bem variada Até mesmo porque a gente tem um mix Que acaba abrangendo todo esse pessoal Tem o pessoal mais idoso Que vai lá Vai atrás de uma cuca Vai atrás de um bolinho simples Para o café da tarde Tem o pessoal mais jovem Que vão realmente atrás dos donuts O quindim Que é um sucesso lá Uma receita que a minha mãe faz Esse a minha mãe faz Não sou eu Já tem uma receita de 30 anos Então a gente pega todas as faixas etárias Passa a ponta das canas Vai para Canas Vieiras Ao contrário, perdão Passa a Canas Vieiras Ponta das Canas Extremo norte da ilha Ali no trevo da Praia Brava Sim, sim Ao invés de ir para a direita Para a Praia Brava Esquerda a ponta das canas A gente tem ali um mercado muito bom Ali naquela região A ponta das canas A mim tem uma casa lá Tem uma bela casa lá Em ponta das canas Lá então estão bolos, tortas Cafézinho com leite E doce também Não tem doce lá Um brigadeiro Sim, sim A gente faz os docinhos também Gulozema Gulozema Bem como também temos as gulozema Embaladas Bala para a criançada Que tem um colégio próximo lá Então tem bala Pirulito, chiclete, refrigerante Tem essas coisinhas também Que a gente oferece Ofereço suco também Então tem de tudo Então tem um ambiente de conveniência Assim para agradar a todos Para agradar a todos A gregos e a troianos Isso é importante Menos álcool Não Com álcool a gente não trabalha lá Não trabalha Até mesmo porque a gente quer fazer um clima Mais família Onde as pessoas possam ir Sentar, tomar um cafezinho Tem um espaço bom para as crianças brincarem lá Também tem um filho pequeno Então sempre tem um brinquedinho dele lá na loja Uma bola, um carrinho Quer dizer que a pessoa pode ir lá cedinho Porque abre às sete e meia Já para ler um jornal Tomar um café Jogar uma conversa fora Jogar uma conversa fora Eu costumo dizer que o meu melhor produto lá É a conversa fiada É o meu atendimento lá A conversa fiada Que é um prazer imenso Receber cada pessoa Eu digo que eu não tenho clientes lá Eu tenho amigos Então cada pessoa que vai lá Eu dedico o meu tempo Largo o que eu estou fazendo Para poder atender a pessoa É um point, não é? É uma referência já, não é? É, graças a Deus está se tornando isso E sábado e domingo também abre? Sábado abre, domingo não Não Daí quando não abre Eu aviso os nossos amigos lá pelo Instagram Então porque de vez em quando Eu preciso fazer uma viagem Uma coisa assim Um curso Aí eu aviso o pessoal O curso, fim de semana na loja está fechada Como eu falei A divulgação é bastante pelo Instagram E pelo WhatsApp A maioria das minhas vendas convertidas por ali Porque Ponta das Canas é um bairro ermo Um bairro longe Tranquilo, pacato, sossegado Mas Paga o preço de Isso daí O movimento dele é muito pouco Então eu chamo muito o pessoal assim Pelo Instagram Pelo WhatsApp Ponta das Canas Hoje tem quantos? Tem quantos? Quantos é o número de habitantes lá em Ponta das Canas? Agora tu me pegou Porque é legal Bem grande Ponta das Canas O Lauro Burgo morava lá Na Ponta das Canas Muita gente lá Muita gente que é nosso parceiro lá De Ponta das Canas Muita gente mesmo E qual é o dia de maior movimento lá? De maior agito? Por incrível que pareça O dia de maior agito na minha loja É quinta e sexta-feira Quinta e sexta? Muita gente reclama Ah, que sábado Às vezes sábado não tem nada para fazer Mas muitas vezes o sábado o movimento Ele é bem Bem morno mesmo Então chega quinta-feira O pessoal começa a procurar as coisas Ah, que eu quero um docinho para o fim de semana Como é que é? Encomendo, recebo muito nessa data também Então Me diz dias de maior movimento É esse daí E assim, de todos os dias Geralmente o maior movimento é mais final de tarde Porque hoje as pessoas estão utilizando Esse ambiente de conveniência Para fechar negócio Para tratar de negócio Exatamente Tem sido muito normal isso aí Eu ofereço lá O espaço que eu trabalho Meu pai, graças a Deus Deixou que nós tínhamos padaria lá Deixou um prédio muito bom Então, o espaço de trabalho Eu consigo ter cinco mesas Eu ofereço Wi-Fi para os clientes Eu ofereço ponto Quem quiser levar o computador Eu ofereço ponto de energia Para a pessoa que quiser fazer um co-working ali Fechar um negócio Pode ir lá que tem isso daí Isso é bacana Oferecer vantagens para o cliente Porque ele também te dá o retorno No consumo Exatamente Consome E a parte também Que A divulgação também Porque A gente pede É assim Pô Faz um check-in no local O pessoal acessa A nossa rede lá Faz check-in Ah, fulano tal Em tal lugar Isso acaba disseminando Acaba virando realmente Uma rede Que o pessoal vai Vai distribuindo Final de tarde Vocês ficam até Qual é o horário que vocês ficam? Até sete e meia Dependendo do movimento Porque como eu que estou lá Se tem movimento Eu vou ficando Já teve dias Deve ficar até dez Dez e meia da noite Nesse verão agora Foi bom? A temporada foi boa? O verão norte da ilha Não foi dos piores A gente tem um problema Lá no bairro Que é a viabilidade do bairro A gente tem uma pista Para ir e uma pista Para voltar Mas assim Até que foi bom Com todo o cenário Que está acontecendo Da economia Teve um movimento Bastante considerável Porque o corona Começou dia 19 de março 19 de março Automaticamente O pessoal já voltou Para casa Acabou o carnaval Enfim Sim, sim E Como é que é? As pessoas estão Estão voltando agora Enfim O governo já abriu Estão voltando Como é que é? O pessoal está voltando Eu também estou voltando A abrir a loja Agora Eu estava trabalhando Com a loja Apenas com delivery Então Também estou Medindo a febre Estou abrindo as portas De novo para o público O pessoal está voltando O bairro está voltando A normalidade Muita gente Tomando seus Seus devidos cuidados Outras pessoas Não tomando cuidado Na rua Sem Sem máscara Toda Até esse mercado Que tu mencionou lá Show de bola Que tem um Tem um funcionário Na porta Higienizando Pedindo o pessoal Higienizar a mão Não deixando o pessoal Entrar sem máscara E é uma coisa Que a gente está adotando lá Eu uso toda a educação Todo o carinho Peço por gentileza Para que a pessoa Que esteja sem máscara Que não fique no balcão Tem pessoas Que me mandam alguma coisa Eu faço Ah, então Ah, não quero usar máscara Passo teu pedido Pelo WhatsApp Pelo Instagram Eu deixo ele separadinho Tu fica dentro do teu carro Se é cartão de crédito Eu levo a máquina Lá para ti Se é dinheiro Passa o link De pagamento Tudo para evitar O contato nesse momento Hoje não podemos mais aceitar Que as pessoas Não utilizem a máscara Principalmente quando vão Em algum ambiente comercial Ou social Não é mais Não é mais aceitável Exatamente Porque o que mais Eles falaram Eu nem estou falando Dessa TV Que só fala em guerra Eu não falo da TV Que fala em guerra Eu não estou falando Dessa TV Não estou falando dessa Mas as demais TVs Aí tem mostrado Coisas boas As pessoas se recuperando As pessoas voltando Ao comércio O empresário Abrindo as suas portas Motivados Enfim O consumidor Com saudade Com saudade lá do ponto Do ponto é donuts Donuts Essas coisas Porque As pessoas Além Além dos produtos Que a gente Come com os olhos Entendesse Sim Quando o estoque Já é superado Entendesse Mas também A convivência A convivência O relacionamento comercial Isso faz muito bem Emotivamente E emocionalmente Exatamente É uma coisa muito boa Eu particularmente Sou apaixonado Por Ponta das Canas Moro lá Quase 30 anos O bom que assim Me criei lá Eu conheço todo mundo Então a gente Cumprimenta todo mundo Pelo nome Amizades Que se formaram Lá Que se consolidaram Então acaba assim Tendo esse acalanto Porque vem o povo Pô Que legal Que está voltando Que bom Ah com saudade De comer um docinho gostoso Que bom que tu tens aqui Para salvar E tem muita gente Que vai lá realmente Escora no balcão Além de trabalhar com doce A gente é um pouco psicólogo também Pessoal que vai lá Escora no balcão E quer conversar E quer E acaba pondo Sim Seus problemas E a gente vai conversando E vai ganhando Experiência de vida Com tudo isso Já não sei Que tu és Filósofo Psicólogo E psiquiatra também E conselheiro Conselheiro Assim Se a gente não puder fazer de tudo A gente que não faça nada Eu faço tudo De uma maneira boa Porque não dá para Também botar um cabrecho E assim Não Eu vou seguir essa linha E deu A gente não é burro encilhado A gente tem que olhar para os lados E procurar fazer o bem Para as pessoas Porque quando a energia é boa A gente se supera Exatamente No contato com o médico Com o advogado Com determinadas pessoas Com os manezinhos A gente se supera Quando a energia é boa Exatamente Quando a energia é boa Até um fato curioso Nesse negócio Sinergia de energia Que é assim Eu trabalho lá Um ano e quatro meses Desde janeiro de 2019 Eu matei no peito Eu é um caçule de três irmãos Eu matei lá no peito Com a minha mãe Com o meu irmão mais velho Ele me ajuda Só que ele é professor de educação física Minha mãe é confeiteiro Só que eu particularmente Eu não sei cozinhar E quem toca um negócio lá Quem bota a mão na massa lá Sou eu fazendo donut Faço brownie Faço um bolo Coisa simples Não sou Não posso dizer que sou confeiteiro Mas é exatamente Esse negócio da energia Que eu fiz uma coisinha O pessoal começou a elogiar Ganhei confiança E aí estou Estou ampliando meus conhecimentos também Dentro do ramo Chega lá Para aí Para aí Mas o Roberto Ele atende o fulano de uma forma Atende a fulana de outra forma Ele começa a discriminar Ele é simpático Um é simpático com o outro Então eu acho que A energia dele está desequilibrada E quando as pessoas percebem Que o Roberto Atende a todos Numa unidade Numa igualdade Aí começa aquela coisa aqui Do carisma O carisma Começa a se enxergar Começa a se enxergar Exatamente O carisma A sinergia É maravilhoso Já teve casos De dizer para o cliente Assim O cliente já está uma hora e meia No meu balcão E o senhor me perdoa Eu preciso voltar a trabalhar Tá bom Eu não sou político Eu não sou político Eu não sou político Eu ainda preciso correr atrás Do meu pão De cada dia Então tá bom Eu tive o prazer Em receber aqui lá De Ponta das Canas Florianópolis O empreendedor Roberto Do Ponta Donatos Que é um café Com leite Ele tem que botar lá Um café com coador Café com coador Aí vai aumentar Vai aumentar a frequência Vai aumentar a frequência Café com coador Porque essa galera Essa galera Mais de 70 anos Eles gostam de café de coador A minha sogra Eu tomo café todo dia Na casa da minha sogra É coador E já demos para ela Dessas máquinas Até aquela máquina Que tem lá Que o café mais gostoso Que tem É o café dos deputados Custa uma fortuna Não, essa máquina Eu não quero Eu quero do coador Roberto Foi muito bom te receber Foi um prazer imenso Muito obrigado pelo espaço Já vi que estás bem assim Humorado Estás bem assim Equilibrado E é isso aí Que o cliente Deseja ver De um ambiente comercial Ver que a pessoa Apesar de tudo Que está acontecendo A pessoa está Controlada E motivada É isso aí É verdade É aí que está A chave Da caminhada O segredo da caminhada Todo dia Tu vai lá Dar um banho Dar um mergulho Vamos lá Na nossa maravilhosa Lagoinha Dar um mergulhinho Pegar aquela água gelada Para tirar todas as coisas Tá bom Seidinho de manhã Tá bom Está sendo aquela moça bonita A nossa apresentadora Está fazendo sucesso Lá de Santo Amaro Da Imperatriz Logo ali É logo ali Para mim tudo É logo ali É mais perto Do que Ponta das Canas Exatamente É mais perto Do que Ponta das Canas Foi muito bom te receber Obrigado Muito obrigado Pelo espaço Uma boa tarde para vocês Com essa alegria Com esse dinamismo Jogando tudo Para o ar E viver Um dia de cada vez A gente volta Voltaremos na sequência Nono Seminário Espírita Catarina C O papel da dor Na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação De Esther Fregosa Rosa Kodama Simone Ferreira Thaís Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Mello Ricardo de Bernardi E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção Secal Apoio Federação Espírita Catarinense Quando se fala em combate à discriminação racial Significa acabar com todos os tipos de intolerâncias relacionadas com a etnia ou cor de pele do indivíduo Seja ele negro, branco, índio, oriental e diversos Por isso nesse mês Todos devem lembrar e combater o dia 21 de março O dia internacional contra a discriminação racial Oferecimento Doutora Vani Santana Vereador Lino Pérez de Florianópolis Juninho Mamão Secretário de Junto Municipal de Segurança Pública de Florianópolis Doutor Milton Mendes de Oliveira Liderança na Fundação do PT de Florianópolis Vereador Fábio Pereira de Anitápolis Telefone 32560202 Vereadora de Florianópolis Maria da Graça Iratan Curvelo Escritor, poeta, declamador Farmácia Preço Bom Médico Doutor Lucas Em Barreiros, São José Tiago Monteiro Seu chaveiro 24 horas de confiança 4899132392 Francisco, líder político, social e comunitário E apresentador de televisão Jornal Fique Esperto O Seu Jornal Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento Conheça os produtos para você ter sucesso Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares é um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O seu jornal Ligue agora e boa sorte 3372-8588 São José ganhou um bairro planejado Um projeto urbanístico inovador Com infraestrutura completa e respeito ao meio ambiente Loteamento Lisboa 3 Seu sonho começa aqui Avenida Principal Asfaltada Ligando os bairros Forquilhas e Potecas Calçadão com 500 metros e ciclovia Últimas unidades a preço promocional Lotes a partir de R$ 78 mil Um ótimo investimento com segurança e qualidade de vida Loteamento Lisboa 3 Padrão de qualidade Jotas Boa tarde, ouvintes da Prime TV Charlene Moraes aqui Com uma entrevista de conteúdo rico para a sua tarde E hoje temos mais um convidado maravilhoso Para trazer um conhecimento, oportunidades E também novidades para o setor de tecnologia Carlos Salinas, seja bem-vindo à Prime TV Obrigado, Charlene Obrigado pelo maravilhoso Muito obrigado mesmo pelo convite Pela oportunidade de estar aqui De falar do meu negócio Do meu trabalho como um todo Prazer O Carlos, como o pessoal de casa deve ter ouvido É argentino É argentino E agora veio fazer parte da família brasileira Seja bem-vindo aqui como brasileira E conta um pouquinho, Carlos, da tua história Por que escolheu o Brasil como sua segunda casa E também sobre o teu trabalho Bom, me descobriu, né? Bom, eu conheci o Brasil, na verdade, de férias Como muita gente Se apaixonou pela terra Conheci a minha primeira esposa aqui Moramos 10 anos na Argentina E há quase 20 anos que eu moro aqui no Brasil Finalmente viemos aqui E, na verdade, sou um apaixonado pelo Brasil Hoje, quando tenho oportunidade de ir para Buenos Aires Visitar minha família Ocorre uma questão curiosa Que parece que eu estou fora de casa E sempre trabalhei com tecnologia Desde que estava lá E venho trabalhando assim com esse setor Que no Brasil E principalmente na área da Grande Florianópolis Tem uma força muito grande Hoje, o maior gerador de recursos econômicos Na região é a área de tecnologia Então, vem o encontro de unir o útil Que é a beleza De toda essa maravilha da natureza Com o trabalho no setor de tecnologia Que bacana O Carlos, ele tem uma empresa que chama Varejo Uau Eu achei o nome da empresa maravilhosa Porque o Uau é aquela coisa boa Quando a gente vê e se sente realmente impactado E eu tenho certeza Que vocês vão gostar de conhecer Tudo de bom que a empresa tem a oferecer Então, Carlos, conta para a gente O que é a Varejo Uau Quais são os serviços Produtos que ela pode estar oferecendo Para quem nos ouve A quem é o público destinado E também, se for do teu interesse Conta um pouquinho da história De como nasceu a Varejo Uau Maravilha Bom, Varejo Uau tem esse propósito Que é encantar É promover uma experiência de consumo De relacionamento do varejo físico Com o cliente Que promova esse encantamento Então, o nome tem essa pegada Tem esse propósito De comunicar que, bom Trabalhamos com essa ideia E nós entendemos que o varejo Ele está no momento De dar um upgrade De se levar em termos de tecnologia Então, o que ocorre? Juntei O que há mais de 30 anos Venho trabalhando com tecnologia Sempre focado no setor corporativo No setor de indústria De serviços Comecei a identificar espaços E carências do varejo Justamente para incorporar tecnologia A sua atividade do dia a dia Então, há um ano Que essa ideia vingou Se tornou aquele projeto E, bom A gente está trabalhando Identificando tecnologias Identificando empresas Que tem alguma coisa a oferecer Com esse propósito E nós tornamos representantes Parceiros e negócios Desses produtos Hoje temos alguns projetos Bem interessantes Bem bacanas E por conta da crise Do coronavírus Que parou o varejo físico Fez assim uma movimentação geral Hoje a forma de retomada Do varejo A forma de atrair o cliente Para uma experiência segura Prazerosa e tal Ele necessariamente Vai precisar incorporar tecnologia E aí onde nós estamos Com um trabalho Que está bem na linha Desse momento Bem na linha Desse momento de parado Momento de angústia Mas também de oportunidade Para mudar muito A forma que vem trabalhando O varejo até hoje É visto É sentido Como o Carlos falou Que o mundo Tem sofrido Inúmeras transformações Principalmente nos últimos meses E nos reinventar E ver oportunidades Ter resiliência Tanto no mercado de trabalho Quanto na nossa vida pessoal Se fez mais necessária Do que nunca Não é Carlos? Então Esse trabalho Da tecnologia Do remoto Eu acredito Que realmente Vai ser o boom Do momento E que bom Que temos essa alternativa Que bom Que podemos estar acessando Produtos e serviços E novas formas de trabalho Então eu vou pedir Carlos Que você conte um pouquinho De como que é Esse serviço Que você presta Quem está nos ouvindo Como que eles podem estar acessando Quais são os benefícios Que possam estar incorporando E também conta De algo que você já está aí Que eu sei Colocando no mercado Para a nossa região Aqui da Grande Florianópolis Perfeito Bom, basicamente Tem o primeiro passo É ouvir Todo varejo Tem Inicialmente Uma sensação De que O que está fazendo Está certo Porque sempre Funcionou assim Porque sempre Está operando Dessa forma E hoje Frente a essa Necessidade de mudança O primeiro passo É não sei o que fazer Então a gente Está abrindo muito espaço Para receber E ouvir Como que está Trabalhando hoje E que alternativas Tem Para incorporar Tecnologia E que essa tecnologia Favoreça o seu negócio Vou te dar um exemplo fácil A venda remota O delivery O e-commerce E tal Parece uma resposta Clara Para a crise Mas não é a única Quando o cliente Vai para o varejo Ele Se sente inseguro Hoje Tem que encostar Nas coisas Experimentar Então essa experiência Vai passar a incorporar O celular Como uma experiência De contato Sem contato Para consumir Sem necessariamente Ter que interagir Tocando muitas coisas Para pagar De forma remota Então hoje Existem tecnologias E não são caras São tecnologias Super acessíveis Para poder Trabalhar De uma forma segura De uma forma atrativa Com uma experiência bacana Nós estamos lançando Isso nos próximos dias Se vocês querem anotar Aí um site É no site da minha empresa ainda É valorizepalhosa.com.br É um programa De fidelização De clientes De uma cidade inteira As cidades de Palhosa Cidades onde eu moro Então como é que vai funcionar Os varejos As lojas Os comércios Vão fazer uma inscrição Gratuita inclusive Dentro de uma plataforma E vão oferecer Os seus produtos Os seus negócios E do outro lado Consumidores da cidade Vão baixar um aplicativo E vão ter os comércios Que oferecem benefícios Benefícios em forma de Nós chamamos de cashback É como a cada compra Que um consumidor faz Numa dessas lojas Recebe um troquinho Num aplicativo E esse troquinho Que se chama cashback Ele pode utilizar Ao longo do tempo Em qualquer comércio Aderido também Então é um sistema De ganha, ganha, ganha E quem coordena Que está por dentro De tudo isso Centralizando essa operação É a Associação Comercial De Palhosa A CIP Então é todo um ecossistema Que vai estimular Vai promover A confiança Entre o consumidor E o varejo Da cidade Então esse tipo De experiências São experiências Que nós montamos Nós elaboramos E hoje estamos Atrás de quê? De replicar Essa experiência Em outras cidades também Então esse é um momento Muito bacana Para esse tipo De modelos De trabalho São modelos Originais Não é mais o mesmo É realmente mudar A forma Em que cliente E loja Se relaciona Que lindo Carlos Parabéns Eu tenho trazido Algumas falas Para os ouvintes Da Prêmio TV Sobre as profissões Da nova era Que são aquelas Que realmente Nos fazem felizes E esse teu projeto De ajuda a ajuda Como você falou Que todos ganham Eu vejo como parte Das profissões Da nova era De projetos Que realmente Que saem Daquele individualismo Que as pessoas Não olham Se o próximo Também está tendo Algum benefício E num projeto Como esse Vemos que é possível Sim Todos ganhar Em conjunto Todos ter um Crescimento mútuo De uma forma Muito bonita Então fica o convite Para conhecerem O portal Vou pedir para o Carlos Repetir para vocês E também Para os coleguinhas Aí das outras cidades Para estar trazendo Bigua Sul Santo Amaro da Imperatriz Florianópolis Tijucas Balneário Camboriú Toda A abrangência nacional Carlos Para estar Realmente Colocando Uma iniciativa Que some valor E possa estar Ressignificando A forma Como você Lida Com o comércio Com os ganhos E a gente Aproveitar Todo esse momento Do coletivo Que estamos vivendo Para fazer diferente Realmente Em todas as nossas ações E esse projeto Do Carlos Ao meu ver Com certeza Vem com uma soma Maravilhosa Eu desejo Carlos Muito sucesso E vou pedir Para você Frisar de novo O projeto de Palhoça E também Falar um pouquinho Como que as pessoas Vão achar você Para estar usufruindo Dessa bênção Que é o teu trabalho Que maravilha Muito obrigado Pelas palavras O portal É Valorize Palhoca .com .br Aí tem toda a informação É bem bacana O projeto É só acessar E já baixar O aplicativo Já dá para utilizar As lojas Ainda não Estão publicadas Mas em breve Já vão começar A aparecer Por lá também A minha empresa Ela é Varejo Uau .com.br Lá nós temos Bastante conteúdo Bastante material Eu inclusive Tenho um podcast Dentro do 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 site E toda semana Nós falamos Alguma coisa bacana Que está acontecendo Inclusive Nesse No último episódio Dessa semana Nós falamos Sobre uma tecnologia Mais uma vez Direcionada Ao consumo Em supermercados Hoje o consumo Em supermercados Passa por um momento Assim De Muita mudança E tal E nós Trouxemos um aplicativo Em que o cliente Vai conseguir Comprar do supermercado Sem sair de casa Sem sair da geladeira Bipando produtos De uma forma Bem, bem bacana E esse Esse produto Basta um supermercado Querer Está sendo oferecido Através dessa parceria Que estabelecemos Com a empresa Que gera esse produto De forma gratuita Para o supermercado Então Você tem um supermercado Uma rede Enfim Vê que está tendo problemas Para atender O público Que está confinado Que prefere Não sair de casa E tal Isso é uma excelente Alternativa Muito bacana Para interagir Com o cliente Já de uma forma Diferente E nesse momento Com essa possibilidade De usar sem custo Até 30 de junho Então tem um bom tempo Para experimentar Como que funciona Esse modelo Então Varejo.com.br Tem ali Redes sociais Facebook A gente está no YouTube Tem o podcast Tem LinkedIn Então tem muito Muito conteúdo Mesmo Falando sobre essas coisas Que maravilha Eu fico muito feliz De ter Esse privilégio De conhecer Um produto Inovador Um produto Que realmente Vem somar Para toda essa mudança Que estamos sendo propostos A fazer Então meu convite Para que você Que não conhece ainda Que está precisando De uma ajudinha Em termos de Se reinventar O produto aqui Do Carlos Com certeza Vai somar Carlos Gratidão Pela tua soma Muito sucesso No teu projeto E seja bem-vindo Sempre a Prime TV Muito obrigado Muito obrigado Pelo convite Pelo espaço Pela oportunidade De trazer Essas novidades Para o público Que nos ouve E bom Sucesso Para todos nós Salim Muito obrigado Gratidão A todos Pela audiência E uma ótima tarde Nono Seminário Espírita Catarina O papel da dor Na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio De 2020 Com a participação De Esther Fregosa Rosicodama Simone Ferreira Thaís Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Menlo Ricardo de Bernardi E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Quando se fala em combate à discriminação racial Significa acabar com todos os tipos de intolerâncias Relacionadas com a etnia ou cor de pele do indivíduo Seja ele negro Branco Índio Oriental E diversos Por isso nesse mês Todos devem lembrar e combater o dia 21 de março O dia internacional contra a discriminação racial Oferecimento Doutora Vani Santana Vereador Lino Pérez de Florianópolis Juninho Mamão Secretária de Junto Municipal de Segurança Pública de Florianópolis Doutor Milton Mendes de Oliveira Liderança da Fundação do PT de Florianópolis Vereador Fábio Pereira de Anitápolis Telefone 32560202 Vereadora de Florianópolis Maria da Graça Iratã Curvelo Escritor Poeta Declamador Farmácia Preço Bom Médico Doutor Lucas Em Barreiros São José Tiago Monteiro Seu Chaveiro 24 horas de confiança 4899132392 Francisco Líder político Social e comunitário E apresentador De televisão Jornal Fique esperto O seu jornal Novidades no ar A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu empreendimento Conheça os produtos para você ter sucesso Show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares é um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O seu jornal Ligue agora e boa sorte 3372 8588 São José ganhou um bairro planejado Um projeto urbanístico inovador Com infraestrutura completa E respeito ao meio ambiente Loteamento Lisboa 3 Seu sonho começa aqui Avenida principal asfaltada Ligando os bairros Forquilhas e Potecas Calçadão com 500 metros e ciclovia Últimas unidades a preço promocional Lotes a partir de 78 mil reais Um ótimo investimento Com segurança e qualidade de vida Loteamento Lisboa 3 Padrão de qualidade Jotas Voltamos com o Show da Tarde É claro que é sempre um prazer A gente estar juntos E como é gostoso as pessoas casarem Como é gostoso as pessoas Casarem de novo Quando casar de novo Boda de prata e aí vai Como é gostoso Se o casamento não deu certo Tem que procurar Uma outra opção As pessoas As pessoas elas querem ser felizes Mesmo porque Nós não vamos ficar aqui A vida inteira A nossa vida é uma passagem E que nós temos que ser É feliz Mas tem uma poderosa Que faz algo acontecer Ela comanda Afinato Eventos Empreendedora Juliana Boa tarde Juliana Boa tarde Tadeu Obrigada pelo convite Muito contente Em poder falar um pouquinho De amor Nesse período aí De tanta Tanta tristeza Tanta insegurança Tão bom a gente poder falar Um pouquinho de amor Obrigada O casamento Deveria ser Uma única vez Casamento Casamento Mas nem tudo É como a gente deseja Mas o casamento Uma vez A segunda vez Ele é muito importante É um marco importante Como é que é Esse teu relacionamento Com os noivos Noivos com os pais dos noivos Como é que é Esse teu relacionamento A relação começa com o casal A gente começa a ter um contato Mais profissional mesmo E esse contato Ele vai Se aprimorando Com o passar do tempo De convivência Então é claro que A gente acaba conhecendo Um pouquinho de cada família Até para a gente entender Também como funciona Essa família E o que a gente pode proporcionar Para essa família Então A gente tem que ter esse cuidado também De saber até onde A gente pode ir Existem casais Que a gente pode ir um pouquinho mais Outros um pouquinho menos Então a gente tem que ter Esse cuidado É uma relação muito gostosa Normalmente a família É muito feliz Em estar Realizando esse momento Esse casamento Então é muito gostoso Poder participar E fazer parte desse momento E às vezes a gente Acaba fazendo parte da vida Depois do casamento E a gente acaba Entrando nessa família Eu tenho vários Vários casais Que aconteceu isso E é muito gostoso Mesmo porque É muito chato No dia seguinte Faltou isso Faltou aquilo O pessoal não foi bem atendido Mas por que você não contratou alguém Para organizar o seu casamento? Então antes que as pessoas Fiquem já preocupadas No dia seguinte É só É só contratar Uma profissional Como você Que tem bagagem Para que tudo saia Na máxima Perfeita ordem Sim É um trabalho de formiguinha A gente começa Desde Desse planejamento Mesmo Do conhecimento Do casal Do que eles querem Para esse dia E aí juntos A gente constrói Esse sonho Então esse sonho Ele é vivido Pelo casal Pela família Pelos amigos E nada mais justo Do que Tu aproveitares No dia do casamento Então a gente Entra exatamente Para isso Para que a gente Consiga organizar E deixar a festa 100% Perfeita Para aquele casal Aproveitar E nunca mais Esquecer daquele dia É verdade Que quando a noiva Atrasa A culpada É a Juliana Não Não A gente não gosta Muito de atraso Os atrasos Antigamente A gente falava Que a noiva Tem que atrasar Um pouquinho Para dar aquele clima Mas hoje em dia Até por questões Burocráticas Os noivos A gente Tenta fazer Não atrasar Por conta de Pagamento de hora extra No caso de igreja As igrejas Também cobram Esse valor De hora extra E no caso Dos locais Onde a gente Faz a recepção E a cerimônia Acaba contando Como tempo De festa Então A nossa função Também é Pessoal Não vamos atrasar Então eu sempre Aviso antes Os padrinhos As madrinhas Para que não atrasem Para que a gente Consiga começar No horário Para que tudo Corra bem Você Tem marca Presente Em todos os passos Da noiva Até chegando À igreja Ah sim Sim O nosso trabalho Já começa Falando do dia Nosso trabalho Já começa Logo de manhã Dependendo do local Se for cerimônia No mesmo local A gente já está No local Desde de manhã cedo E aí a gente Dá todo o suporte Para a noiva Para a noivo Para os padrinhos Também Então a gente Já fica à disposição Desde cedo Até o final Do casamento A gente fica lá Olhando lá Para a noiva A noiva Vem aqui Juliana Vem cá Juliana Arruma lá O cabelo da tia Arruma o cabelo Lá da mamãe Como é que é? Ah para isso A gente tem as nossas Assistentes Que dão esse auxílio Mas tu fica bem Assim ligada A noiva Sim sim Eu fico mais perto Da noiva E aí a gente tem A nossa equipe Que fica bem Sincronizada Tu és o primeiro Contato dela Sim sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Porque eles também Se sentem um pouco Mais seguros Então a gente Acaba também Passando um pouco De segurança Tu das algum remedinho Para a noiva Para o noivo Nada nada Não dou A gente tem que acalmar Porque elas são bem Elas ficam bem ansiosas Tem umas bem tranquilas Assim Mas vai chegando Mais perto do momento Ali elas começam A ficar um pouco Mais agitadas Tem muita diferença Do casamento E bodas Tem diferença Em relação A organização Não Eu acho que Bodas é Uma coisa Mais tranquila Assim De condução De conduzir O casamento Já não Já é uma coisa Maior Já é uma coisa É a primeira vez Então tem todo aquele Aquele sonho Sendo realizado Então acho que é mais Essa questão Eu acho assim Eu Se eu for Se eu for Numa loja Comprar Um refrigerador Aí eu pergunto Se o refrigerador Der problema Vocês Vocês Oferecem a manutenção Aí nós temos A empresa tal Então não quero Então não quero Então não quero Não nós temos Nós temos Não É conosco mesmo Então eu quero Então eu quero Vou fazer um casamento Aí eu quero Tudo organizado Com a Juliana Tudo Fotografias Imagens Gastronomia Flores Igrejas Tudo com a Juliana Isso você faz? Sim O meu trabalho É de assessoria Eu assessoro O casal A encontrar Esses fornecedores Eu não tenho Eu não detenho Todos esses Serviços Então A minha obrigação Com o casal É indicar Os fornecedores Que Nesse mundo Nesse meio Em que a gente vive E por eu já estar Quase 10 anos No mercado A gente já Já conhece Quem Quem é realmente Comprometido Então a gente está Indicando profissionais Realmente De qualidade Profissionais que não vão Dar problema Mas a gente faz Toda essa indicação Para eles E aí eles Escolhem Tem livre arbítrio Para poder escolher Eu vou contratar A Juliana Juliana que é da Afinato Eventos Estamos aqui Conversando Aqui está o contrato Então a Juliana Vai organizar Tudo Que um casamento Precede Tudo Desde a gastronomia A igreja Tudo Estou fazendo Estou fazendo O contrato Com a Juliana É isso Isso O contrato Do casal Se a cerveja Estiver quente Eu vou Eu vou Eu vou brigar Com a Juliana Do bom sentido É o contrato É isso Me responde É isso É isso Me responde É isso De uma certa forma Sim Porque a gente Indica Eu não quero Que nada Dê errado Eu não quero Saber De pressor Eu quero Eu quero Que saia tudo Perfeito Existem Existem duas Vertentes A contrastação Como tu falou De um pacote Para casamento Eu estou pagando Tudo para a Juliana Estou pagando Tudo aqui para a Juliana O meu trabalho Ele não é assim Ah não é assim Não O meu trabalho É como eu falei Eu expliquei É assessoria Então esse casal Ele vai fechar Um contrato Com a Juliana De assessoria Para a organização De todo o casamento Mas Todos os outros Fornecedores Cada casal Vai escolher O seu fornecedor E cada fornecedor É responsável Pelo seu trabalho A bebida Vai tratar Com o Sim 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 Eles vão tratar Com a doceira Eles vão tratar Com a boleira Eles vão tratar Com a gastronomia E se chegar no dia Aí O bolo da noiva Não foi Aí Eu estou lá Para assessorar Aí quem vai fazer Todo esse contato Com os profissionais No dia do casamento Sou eu Que estou ali Desde o começo do dia E se não tiver o bolo Aí 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 Tu consegue Mas tem Tem o plano B Tem o plano B Tem o plano B Tem que ter o plano B Tem que ter o plano B Sempre tem que ter Agora Eu só estou colocando Dessa forma Para ti Eu sei que você É muito Competente Mas a gente Já tem Vários indícios Várias realidades Que chegou no dia Aí não foi o bolo Aí não foi a bebida Faltou isso Faltou aquilo Faltou até a pessoa Que organizou tudo Organizou tudo Por isso que eu estou Assim Colocando de uma forma Bem objetiva Para que as pessoas Saibam Saibam Quem vai Organizar O seu sonho Sim Eu acho que parte-se Do princípio Da escolha Da cerimonialista Que é a pessoa Que vai realmente Conduzir Tudo E vai te ajudar Essa profissão Hoje Ela nos dá A possibilidade De poder Realmente Indicar Bons profissionais Para esse casal Para que justamente isso Ele não tenha Esse tipo de problema É uma equipe Que já te acompanha Então Sim Sim Na verdade Como eu já estou Há bastante tempo No mercado Existem muitos Fornecedores E bons Que não Quem contrata Eles ficam Eles ficam Reclamando de preço Vai ter que arriscar Como é que é Tem essa questão também É Aí tu falou O seguinte Esse aqui eu conheço É muito da negociação Tu falas isso Esse aqui eu conheço Eu falo Esse aqui não vai dar problema Eu falo Tu falas isso Eu falo Eu falo porque Eu trato o casamento Como se fosse meu também Sou eu que estou ali no dia É o nome da minha empresa Que está ali no dia E o que é muito importante Então Eu tenho muito esse cuidado Então Isso vai muito De cada profissional Eu Já tenho toda Uma preparação Para que isso não aconteça No dia do casamento Então Assim Com 15 dias Com 20 dias de antecedência Eu ligo para todos os fornecedores Que foram contratados Com uma semana Estou eu ligando de novo Então A gente faz todo um trabalho Antes Para que não aconteça isso No dia Então Acho que vai de cada Cada profissional Ter essa iniciativa Também Agora Vamos falar de coisas boas O casamento ocorreu Uma maravilha Deu tudo certo Não faltou nada Os noivos ficaram felizes Com a tua organização E como é que fica A tua emoção Ai Eu sou bem Sentimental Assim Eu me envolvo Bastante Com os meus casais Que se tornam Meus amigos Depois do casamento Tenho vários Assim E realmente É um momento Assim Para mim É muito gratificante A hora que Acaba Que assim A gente dá aquela Última respirada Assim De que assim Agora eu posso ir para casa E deu tudo certo Até o final Sim Ficamos até o final Sempre Sempre Justamente para ter esse olhar Para Ter essa concepção De fechamento De que realmente Tudo deu certo Então a gente tem Todo um cuidado De Acomodar Todas as coisas No carro do casal Bolo Doce Que sobrou Contagem de bebidas A gente também está ali Para fazer Porque realmente É um momento Para que eles aproveitem Não para que Alguém da família Vai ter que ir lá Conferir bebida Vai ter que Guardar doce Guardar bolo Então esse É o nosso trabalho Então eu realmente Eu saio de lá Assim de cada casamento Bem realizada E depois Nos pós A gente só fica recebendo Mensagens E fotos É muito gostoso É muito gratificante Eu fui Eu não quero que vocês entendam Que eu tenha sido Indelicado Com a Juliana É que a gente Houve tantas coisas Ruins Que já aconteceram Durante um casamento Sim Que eu coloquei Para ela Para ouvir Como é que ela age Como é que é a atitude dela Porque ela tem bagagem Foi por isso que eu coloquei Para ela Porque O casamento Assim tem que Tem que dar tudo certo Sim Porque não é só os noivos São os pais São os convidados Padrinhos Tudo E depois fica uma reputação Muito assim É muita expectativa Tadeu É todo um sonho Outra coisa O local da lua de mel É sugestão sua Também A gente dá Também Sugestão de lua de mel Fala Hotel tal Aquela coisa tal Normalmente Os noivos Eles já pensam Já tem mais ou menos Uma ideia Do que fazer Eles não pedem Uma sugestão do local Às vezes pedem Às vezes sim Às vezes sim Mas na maioria Das vezes Eles já tem uma viagem Que eles queiram fazer Há muito tempo Já esteja preparada Ô Juliana Outra coisa Tu te preocupas Não estou falando Do teu trabalho Teu trabalho É aquilo mesmo Acho que tem que ser Bem valorizado E respeitado Mas Tu procura sim A equipe Que tu vais assessorar Gastronomia Fotografia Filma Tudo 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 Tu procura sim Também Que não haja Exploração De preços Sempre Tu tens esse cuidado Também Sempre Para que haja Muito justo Nisso A gente tem que ter E assim A primeira coisa Tem gente que não tem Base de nada Mas aí tu entra Com a tua Correção A primeira pergunta Que eu costumo fazer Para o casal E que Aí vai Direcionar Toda a construção Do casamento É o orçamento Então Muitas vezes Os casais Têm noção Uma certa noção De quanto se gasta Para fazer um casamento Mas a grande maioria Não tem Então A gente tem Sei lá Vou chutar aqui Eu tenho Cinco mil Para fazer um casamento Então tá Dentro desses cinco mil O que vocês vão querer fazer E aí a gente vai Norteando Vai mostrando o caminho E vai explicando E o casal vai entendendo Também Justamente para isso E a nossa função É essa Como cerimonialista Tu administra bem Então a verba O orçamento Total E tem que ser A gente tem que vestir A camisa do casal É o que eu digo É como se eu estivesse Casando também Não existe corrupção Nesse caminho Então Não Tu não te corrompe Então Não De jeito nenhum De jeito nenhum Pode cobrar lá Porque eu sei que ele não vai falar Pode cobrar De jeito nenhum É bem positiva De jeito nenhum É isso que a gente está perguntando A gente tem que perguntar Para as pessoas Que tem assim Que tem um envolvimento Muito bacana Muito grande O Juliana Da Afinato Eventos O teu trabalho É Santa Catarina Ou tu dá outros passos Aí Então Eu costumo fazer Grande Florianópolis Assim Né Mas já me pediram Assim também Balneário Camboriú Né Então já fiz Né Mas costumo fazer Mais Mais pela região Mesmo Todos os níveis financeiros Tu abraçam Sim Claro 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 O negócio é realizar sonho Tadeu Um casamento lá Que é só para 50 pessoas Coisinha pequenininha Não Imagina 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 Para todos os níveis Então Todos Todos Ô Juliana Agradecendo A tua vinda No show da tarde Né Então deixa aí O teu telefone As tuas redes Tudo que envolve A Juliana Que é da empresa Afinato Eventos Afinato Eventos Quem quiser entrar em contato Com a gente O nosso instagram É Arroba Afinato Com dois t's Eventos No plural Meu telefone É o 489-9128-8777 E a gente A gente está à disposição A gente ama Realizar sonhos E muito obrigada Pelo convite Fiquei bem honrada Foi um prazer te receber Obrigada querido Mulherada bonita Isso me dá Assim uma motivação Fico cada dia Mais motivados E temos mais Alguém ainda Sobre a gente Mais ainda Meu Deus Então nós vamos Para mais um intervalo Comercial E na sequência O show da tarde Continua Nono seminário Espírita Catarina O papel da dor Na evolução do espírito Dias 23 e 24 de maio de 2020 Com a participação De Ester Fregosa Rosicodama Simone Ferreira Thais Serratini Carlos Schmitz Gerson Tavares Luiz Alberto Silveira Luiz Menlo Ricardo de Bernardi E Sidney Lourenço Local Cambirela Hotel Avenida Marineiro Maxram 2199 Estreito Inscrições www.cecal.com Barra Evento Produção CECAL Apoio Federação Espírita Catarinense Quando se fala em combate à discriminação racial Significa acabar com todos os tipos de intolerâncias Relacionadas com a etnia Ou cor de pele do indivíduo Seja ele negro Branco Índio Oriental E diversos Por isso nesse mês Todos devem lembrar E combater O dia 21 de março O dia internacional Contra discriminação racial Oferecimento Doutora Vani Santana Vereador Lino Pérez De Florianópolis Juninho Mamão Secretário de Junto Municipal De Segurança Pública De Florianópolis Doutor Milton Mendes de Oliveira Liderança da Fundação do PT de Florianópolis Vereador Fábio Pereira de Anitápolis Telefone 3256-0202 Vereadora de Florianópolis Maria da Graça Iratã Curvelo Escritor Poeta Declamador Farmácia Preço Bom Médico Doutor Lucas Em Barreiros São José Tiago Monteiro Seu Chaveiro 24 horas de confiança 4899132-3092 Francisco Líder político Social e comunitário E apresentador De televisão Jornal Fique Esperto O Seu Jornal Novidades no ar A propaganda é o grande negócio Para acelerar o sucesso Do seu empreendimento Conheça os produtos Para você ter sucesso Show da tarde Com Tadeu Soares e sua equipe Rádio Mais Alegria M1060 Programa Tadeu Soares É um show Jornal Fique Esperto Chegando na grande Florianópolis O Seu Jornal Ligue agora e boa sorte 3372-8588 Voltamos com o show da tarde Ao vivo A nossa conversa agora Com a empresária Maíra Que vai falar Sobre impacto Rubi Floripa Tudo bem? Prazer em recebê-la Tudo bem Obrigada por me receber É um prazer estar aqui Então a empresa é isso mesmo Impact Rubi Floripa É Impact Hub Floripa Impact Hub Floripa É complicado Fala para nós Do sucesso de vocês É Bom Impact Hub Floripa Ele tem esse nome Justamente porque Ele faz parte De uma rede global Então Hoje são 106 Impact Hub Espalhados pelo mundo Desde cidades Como Bamako No Mali Até Nova Iorque Amsterdã Alguns hubs na China Japão Então é uma rede Bem diversificada E que tem como Como core Como atividade principal Mesmo em todos os lugares Que é o apoio Ao pequeno empreendedor Então a gente Trabalha com espaços De co-working Que são esses escritórios Compartilhados Onde advogados Startups Empresas de tecnologia Contadores Cerimonialistas Enfim Eles podem dividir Um escritório Dividindo os custos Então não é Não é que cada um Vai pagar Uma internet Um filtro de água Uma limpeza Eles dividem os custos E ainda tem o bônus Da interação Da rede Do networking Dos eventos E além disso Tem uma parte Que eu sou mais envolvida Que é uma parte De capacitação empreendedora Então a gente tem Junto com algumas prefeituras E com o Sebrae Uma aceleradora De microempreendedores individuais O nosso famoso MEI Que se chama Salto E alguns outros programas Que a gente chama De aceleração De pequenos negócios Que aí não são tão envolvidos Com o co-working Mas tudo tem a ver Com o empreendedorismo E dar suporte A esse empreendedor Que está em fase inicial Ou ele está Numa fase De buscar Deslanchar Isso é bom Porque Principalmente Para quem está começando E não tem como Ter o seu próprio escritório Secretária Telefone Internet E tudo mais E aí O impacto Automaticamente Viabiliza isso Sim Na verdade A gente tem A gente mapeia Os nossos clientes E a gente tem Muito cliente Em fase inicial Viajantes Viajantes Isso Tem gente Que é pontual Vamos dizer Que eu vou A gente tem Cinco hubs No Brasil Então vamos dizer Que as pessoas Vão para São Paulo Aí tem um escritório Lá para trabalhar Em São Paulo Enfim E a gente recebe Também viajantes Do mundo inteiro Para trabalhar No nosso espaço E pelo menos Tem um endereço Para deixar recado Isso A gente também Tem essa questão Do endereço Onde é que é O teu escritório O meu escritório Lá em Florianópolis Na rua Tal 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 Eu não estou lá Mas está lá Tem a nossa secretária Você deixa recado lá Isso é fundamental Sim É fundamental E fortalece Sim E fortalece A estrutura A estrutura Isso que é bacana Vai vender o produto Tem lá O meu escritório Lá em Florianópolis O meu endereço Pode falar com a minha secretária Lá Isso é um ganho É uma valorização Ah, o meu escritório É na minha casa Peraí Aí você está falando Com lá Um magnata Lá Enfim Está lá nos Estados Unidos Onde você estiver Não, o meu escritório Lá em Florianópolis Capital do Estado Está aqui Eu tenho a minha secretária Fala com ela lá Quer dizer O ganho De valorização É outra Sim E é onde é que vocês entram Para valorizar Valorizar Não precisa se preocupar Com a limpeza Enfim Está tudo já No mesmo pacote Todo mundo ganha Essa é a ideia Todo mundo ganha Agora Esse segmento Não é só para empresário Para cidadão comum também Eu sou um estudante Eu sou Eu sou um profissional Autônio Sei lá Eu vendo laranja Eu posso lá também Ter o meu escritório Com a minha referência Eu tenho um lugar Que eu possa receber As pessoas Eu tenho um lugar Que as pessoas Possam conversar comigo Eu posso andar O dia inteiro Com o telefone desligado Que é um erro Mas a pessoa sabe Tem o meu cartão Tem tudo lá Que para falar comigo Tem lá Tem um endereço Quer dizer É um know-how Totalmente bacana E como é que as pessoas Estão vendo Esse procedimento Porque aqui Todos os dias Que vem aqui na televisão São todos empresários E Desse mundo Desse universo 30% Não tem Não tem Não tem Não tem escritório 29% Não tem escritório Por questão de custo Porque hoje eu alugar Uma sala Aí tem IPTU Condomínio Seguro Tem secretária Limpeza Tudo isso É uma É uma montanha De dinheiro Agora Conhecendo a Mayra A coisa fica melhor Está se entendendo Esse mundo vem aqui Fala com a Mayra Fala Fala com a Mayra Deixar uns cartões aqui Para te distribuir É Essa Entendesse 30% Não tem escritório Ah Tem escritório virtual Lógico Não tem capacidade Para ter Não tem dinheiro Para ter um escritório Virtual Então O que eu vejo assim Ô Mayra Vocês que locam Espaço Para salas comerciais Para o cidadão A cidadã Eu vejo assim Que É um É um momento Muito bacana Muito bacana Porque Mesmo antes Do vírus O Brasil já tinha Mais de 14 milhões De desempregados Agora é bom É bom que A gente possa Divulgar a vocês Ah Onde é que eu vou Para aí Fala com a Mayra lá Que ela tem um espaço Bacana para você lá Secretária Tudo lá Para você Tomar um café Enfim Você pode até O espaço é seu Você pode ir lá Namorar Pode fazer o que você quiser O espaço é seu O espaço é seu Pode ir lá falar de futebol Pode fazer um coffee break O que você quiser O espaço é seu Agora se a pessoa Tem uma referência Onde é que fica Qual é o endereço De vocês Mayra A gente tem Quatro unidades Então tem um Na Pedra Branca No Atom Tem um na Bocaiúva Ali na Beira Mar E tem um No Multi Open Shopping Lá no No Campeste E um no Centro De Inovação Acate Que é a nossa Primeira unidade Aonde? No Centro De Inovação Acate Onde é que fica? Ele fica na SC401 Ah ok Lá em Campeste No Campeste Nós temos lá Uma distribuição bacana Do nosso jornal lá Uma distribuição lá Se você é ali na rua Pequeno Príncipe Que é a principal Submercado Loja lá Tem o nosso jornal lá Uma distribuição impecável Lá no Campeste Campeste Inglês Inglês E na grande Na grande Florianópolis Agora O Maira O contrato de vocês Tem As exigências São normais Ou tem que ter A valista Como é que é Para fazer o contrato? Não, não precisa A valista A gente tem vários Tipos de contrato Então tem Três meses Seis meses E um ano E também os planos São flexíveis Porque a gente entende Que o empreendedor Ele é de tamanhos Diferentes E ele pode mudar Dentro de um contrato Então tem um plano básico Onde ele tem 40 horas Para usar no mês Então vai uma vez por semana Duas vezes por semana Esse é muito caso De representante comercial Ou uma pessoa Que ainda não tem Recurso suficiente Para ter o próximo plano Que é o ilimitado E aí a pessoa vai todo dia Ela não tem limite de horas Muitos espaços Ela ainda tem a chave E daí a gente começa A ter os planos Para empresas Que tem funcionários Então tem plano de mesa Então você loca uma mesa Teu time senta lá Deixa o seu computador Deixa as suas coisas E a gente tem salas fechadas Que a gente chama de offices E aí a gente tem Desde offices De quatro pessoas Até offices De oito pessoas Enfim Para empresas um pouco Com uma estrutura maior E uma necessidade maior De mesa De sala Enfim As pessoas fazem reuniões Hoje em ambiente convencional Aí no café Enfim Ali não tem confidência Não tem liberdade Não tem nada Isso que é bacana Que ela está nos propondo aqui Vocês têm quatro endereços Eu fazendo um pacote Eu posso utilizar Um desses quatro endereços? Pode Na verdade Se tu faz pacote em um Tu pode usar os quatro Que maravilha Vamos lá Vamos fazer uma reunião Lá no Café Paris Lá não tem Não tem segurança Não tem Você não pode conversar Né? É isso que nós temos que entender Ô Maira E os dias Quais são os dias? É horário comercial? São dias comerciais? Como é que é? A gente abre de segunda À sexta De oito às vinte E aí as pessoas Que têm a chave Os ilimitados Eles frequentam No sábado No domingo É um benefício Para quem tem um plano maior Sim, plano maior Legal, legal, legal E As pessoas que tiverem Algum Algum Problemas 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 Cadastrais Como é que é? Não tem acesso? Como é que é? Depende A gente A gente Olha Antes O cadastro Das pessoas E A gente Tem uma conversa Franca E na verdade O nosso sistema Ele é bem Automatizado Então se a pessoa Ela pode Entrar no Impact Hub Mas se ela não paga Por um mês Por exemplo Que às vezes Uma coisa não está ligada A outra Mas a gente Está muito mais Preocupado Se ela vai honrar O compromisso dela Com a gente Do que Se ela está devendo Para alguma Para uma outra Organização A gente tem Alguns critérios De Como é que eu posso dizer? De ética Assim Então A pessoa Não pode ter sido Indiciada Por alguma coisa Enfim Mas é tudo bem Flexível E é para ser um modelo Não burocrático Não é para a pessoa Ter um avalista E ter que trazer O olerite Enfim Não é essa a ideia Até porque O mundo está mudando E agora A gente está vendo Muito isso E as pessoas Precisam de contratos Mais flexíveis E mais autonomia Enfim Para estar dentro De uma rede De empreendedores Nosso atrativo Hoje É menos o espaço físico Até Porque Quando a gente abriu Tinham três Coworkings Em Floripa Agora Acho que tem 27 Ou mais Que eu conheço São 27 Então O nosso O nosso diferencial É que a gente tem Mil pessoas Vinculadas A gente E a gente tem Várias maneiras De fazer com que Elas interajam Gerem negócios Se indiquem Então Essa Nossa força Está mais na rede De empreendedores O que ela está falando? Ela está falando Que eles têm um prédio E naquele prédio Eles têm várias salas E nessas Em cada sala Cada sala Cada sala Pode Pode utilizar aquelas salas Dez profissionais Dez profissionais Tudo com horário Definido Horário marcado Horário agendado Direitinho E ali tem secretária Tem cafezinho Tem mesa de reunião Tem tudo Que você imaginar Entendeu? Esse é o diferencial Em ponto estratégico Ponto estratégico Então eu conversei Com Impact Rubi Floripa Floripa Essa gracinha aqui Que é a Mayra Que veio trazer Essa notícia Maravilhosa Ó Você tem aqui Escritório Estou aqui Físico, não é? Físico Não, agora é o seguinte Agora conversando Com a Mayra lá Pronto Acabou 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 Essa angústia Foi um prazer Te receber Obrigado pela tua vinda Parabéns E volte mais vezes Porque esse assunto Como eu já falei pra ti 30% que vem aqui Não tem Não tem escritório É tudo É tudo Escritório Que é na casa Pra pessoa Enfim E agora Que você tem Essa oportunidade Eu acho que Vai ser uma coisa boa Pra você E para o programa Obrigado e sucesso Obrigada Agradeço Obrigado a todos Pelo carinho Hoje a gente Fugiu um pouquinho Do nosso horário Tradicional Quero agradecer A Prima e TV A todos Lá do Mastres Nossos Cameraman A nossa produção Todos que nos ajudaram Obrigado pela Pela assistência Obrigado pelo carinho Pela produção Um ótimo final de semana E segunda-feira A gente A gente A gente Tchau 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 Tchau